São 12 horas e 1 minuto, boa tarde pra senhora, boa tarde para o senhor! Como é que foi teu final de semana minha amiga? Eu pergunto e fico ansioso no desejo que tenha sido ótimo. Recarregou a energia, foi visitar quem você queria e devia, viu quem queria e até quem não queria, faz parte do final de semana. Boa tarde Messias Bruxo! Boa tarde Pop! Como é que foi teu final de semana? Maravilhoso, perfeito. Muito passeio? Bastante. Coisa linda! Daqui a pouco vamos ao enigma do dia. São 12 horas e 1 minuto, Azulete! Boa tarde Pop! Mais um programa ao vivo e maravilha, estamos aí, vamos lá, roda aí! Tudo bem com você Azulão? Tudo bem, graças a Deus! Paquerou alguma boneca esse fim de semana? Essas coisas de hoje eu não posso comentar. Ai, deixa disso! 12 horas e 2 minutos, olha ele! Sou um gordinho gostoso! Ei Chão Chão, tudo bem contigo? Tranquilão. Tudo na paz? Graças a Deus. Barbinha feita? Feita. Isso é bom, um novo homem né? Um novo homem. É novo tudo bem. Um jeito de alimentar diferenciado. Homem! Eita, mas boa tarde cabeça! Boa tarde segunda-feira começando animadíssima! Agora é minha vez. Boa tarde pra senhora. Boa tarde para o senhor. Ei, tomara que todos estejam saudáveis. Esse sim é um bom patrimônio. O melhor de todos. Minha amiga, final de semana eu me diverti um monte. Tomara que você também tenha se divertido. Segunda-feira, não vem com essa de que, ah Pop, segunda-feira dá uma preguiça. Segunda-feira, lembra que tá vencendo o negocinho. Hoje que você trabalha até mais animado, mais animada. Nós temos imagens da redação da Band já? Já temos imagens da redação da TV Cidade Verde. A nossa Band Mato Grosso. São 12 horas e 3 minutos, camisa 9. Boa tarde, Zanã! Olá, Pop! Já estamos a pós aqui. Estava aqui buscando informações sobre mais uma rebelião em presídio, hein? Dessa vez lá no Rio Grande do Norte, região metropolitana ali da capital natal. Daqui a pouco nós vamos estar sendo abastecidos de toda a nossa equipe de jornalismo com essas e outras informações. Há tempo? Me diga como é que foi o teu final de semana junto com as princesas e a tua primeira-dama. Foi tudo bem, meu irmãozinho? Tudo bem, graças a Deus. Olha, estamos linkando essa informação com a do presídio aqui do Pascoal Ramos, viu? Um drone foi abatido em cima, sobrevoando e fazendo imagens ali do presídio neste final de semana, na tarde de domingo, viu, Pop? Além desta informação, nós vamos falar também sobre a reunião do secretário de ordem pública, Coronel Salles, com os moradores lá do Jardim Mossoró. Cerca de 200 famílias, 250 famílias podem ser despejadas da área na primeira quinzena, no início da segunda quinzena de fevereiro próxima, viu? Você esteve lá, a nossa equipe esteve lá e vamos mostrar hoje como foi essa reunião com o secretário de ordem pública e mais de 200 famílias do Jardim Mossoró em Cuiabá. É isso, Sanan? Exatamente, acompanhamos essa reunião do início ao fim e vamos falar também sobre uma situação que você levantou aí, Pop, a situação dos banhistas lá na Salgadeira, né, em Chapada dos Guimarães. Estivemos lá este final de semana, conversamos com banhistas, com comerciantes e também com o pessoal que está fazendo a segurança lá, viu? Tem gente lá, uma equipe de segurança também, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Mato Grosso, assim como o pessoal do CTNBIL, né, que é o Instituto Chico Mendes, fazendo a segurança ali. Então, a visita lá de banhistas está controlada na região da Cachoeira. Quem está tomando banho, está tomando banho do outro lado da rodovia, né, lá em cima no rio, antes de chegar na Cachoeira. Bom, daqui a pouco você nos abastece de uma forma completa dessas e outras informações. Por enquanto, era só para receber e passar boas energias, além de óbvio saber parte das notícias que você vai nos abastecer. Um abraço, Camisa Nova, um abraço. Valeu, estamos à disposição aqui. Sempre, eu sei disso, meu irmãozinho. Doze horas e cinco minutos, eu quero imagens da Band FM. Ah, essa Band. Todos os dias, das oito até as onze, eu estou lá junto com o Zezinho, junto com o Messias. Eu não acredito, a Patrícia está com o microfone na mão já. Ah, evolução, evolução. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que está em casa, está trabalhando, né, Pop? Para mim, boa tarde, porque eu já almocei, né? É mesmo, é boa tarde, já é meio-dia. Você não almoçou ainda? Ainda não. Ah, tá. Mas olha, hoje tem uma refeição especial a você, até porque essa semana você entra naquela dieta, quer perder uns quilinhos. Essa, Patrícia, essa semana nós vamos voltar a receber foto ou fotos de quem quer habitar o seu coração. Preparada? Preparadíssima. Meninos, quem quiser conquistar o coração da Patrícia, manda foto para onde? Band Zap 9969-6035. Daqui a pouco eu vou lhe chamar e aí, além dessas informações, vamos trocar ideia sobre a Band FM e tudo mais que acontece nessa baita rádio aí, tá bom, Patrícia? Fechado, Pop. Excelente! São 12 horas e 7 minutos, ô Bruxinho, eu já te desejei, boa tarde, ainda assim serei repetitivo. Tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo. Lutador de Jiu-Jitsu? Isso mesmo. Ah, molecote, piranho, tudo bem nesse corpo? Corpo maravilhoso, que isso habita, Jesus. Ainda bem. Enigma do dia! Hoje tem. 12 horas e 6 minutos, música para Enigma do dia, morcegão. Eu tô vendo gato... Tô vendo? Eu tô vendo alguém... O que é que tá por trás do enigma de hoje? Tem ali uma espécie de problemas com concessionários de serviço público. Eu tô vendo ali, parece ser um lugar badalado. Aí, esse lugar badalado, parece que alguém ficou no escuro. Escuro é isso, tá indo bem. Eu tô vendo que tem um gato e tem alguém mexendo no padrão. Se eu estou pensando certo, gato na energia é... Daqui a pouco você explica melhor. Para de mexer com o fociclo. Não, 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 enigma do dia. Para de fofoca. Enigma do dia. Trabalha com notícia. Ô, Bruxo, agora falando sério, aquele samba-enredo tá dando uma discórdia no agronegócio. Bastante, bastante. A Imperatriz negou que esteja fazendo achincalhamento ao agronegócio, aos agricultores, mas mesmo assim não resolveu. Amanhã o Ronaldo Caiado, que é senador, juntamente com o Cidinho aqui do Mato Grosso, vão propor uma sessão pra descobrir quem tá patrocinando esse samba-enredo da Imperatriz. Mas será que nenhum deles toma café da manhã? Nenhum deles gosta, não se alimenta? Exatamente, eles estão lá fazendo o samba-enredo da Marquês de Sapucaí, que vai ser agora no Carnaval, onde tá enaltecendo os índios, enaltecendo a natureza e detonando com o agronegócio. Como se o agronegócio fosse o grande vilão do problema indígena hoje do Brasil. E nada disso, né, Bruxo? Veja só, além dessa informação, eu volto daqui a pouco, só me confirma, o governador Pedro Taques tem novos secretariados em sua equipe? Chegou mais dois novos. Chegou os ex-vereadores, aí ó, perdeu a boquinha como vereador, porque o Leonardo foi o seguinte, candidato a vice-prefeito na chapa do Wilson Santos. Como perdeu a eleição, segundo a tomada com o Chico, já estava lá atrás combinado que eles seriam aproveitados no governo Pedro Taques. O Wilson foi pra secretária de cidades e o Leonardo agora... Esse que tá no vídeo é o ex-vereador Leonardo. Ex-vereador Leonardo. Ele foi na chapa do candidato Wilson Santos, candidato a vice. A vice. E agora assuma a secretaria de esportes do Estado. Tomara que faça um bom trabalho. Grande trabalho. Tomara que faça aí na pasta de esportes um trabalho que os desportistas desse Estado precisam. Agora tem uma curiosidade que eu queria deixar bem claro. O Leonardo tem um irmão que é secretário adjunto também no governo do Estado. Ah é? E se brincar nessa secretaria, verá que vai dar nepotismo aí? Você... O Bruce para com maldade. O seu sobrenome deveria ser maldade. O bruxo da maldade. Tô dando um foro de notícia. Tô dando um foro de notícia. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu ir até o bandzap. Minha amiga, o que circulou no final de semana e como chegou esse vídeo em nosso bandzap? Já cumprimentei vocês, vamos trabalhar. Pode trabalhar. Eu tô dizendo e confere comigo, Xochô. Verdade que moradores, junto com alguém, portador de necessidade especial, estava um cadeirante à espera do ônibus que ele utiliza e o ônibus tinha o adesivo de que aquele ônibus tinha elevador de acessibilidade para o cadeirante. Sim, tinha e o pessoal ficou indignado com a atitude do motorista, né? Que por mais que esteja funcionando, a atitude dele que chamou a atenção. E foi agressivo? Foi muito agressivo. São 12 horas e 9 minutos. Eu não posso nem ter esse direito de pré-julgar alguém. Nem as imagens eu tive acesso. Tô falando aquilo que a equipe passava antes do programa iniciar, mas pra começarmos de forma oficial, o bebê foi no ponto. Comandante da Play. Tem áudio? Eu quero a sua ajuda no bandzap, telespectador. Olha o que aconteceu. Deixa eu assistir pra entender. Não, peraí, peraí. Quase uma hora e meia. Peraí, repete aí. O negócio ali não tá funcionando, é o que pega cadeirante? Não. Duas horas no ponto de ônibus. Não, duas horas não. Uma hora no ponto de ônibus. Quando passa o ônibus. Quer ver, ó? É, eu tô aqui na frente. Apagado. Eu tô na frente. O motorista não tá. Vai parar. Vai parar. Vai atropelar. Vai atropelar. Ei. Ó, atropelado, minha irmã. Deixa meu áudio aberto. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Isso foi esse final de semana, né? Foi, foi. Esse vídeo a gente recebeu umas 50 vezes no bandzaco. Vai parar. Vai parar. Rapaz, ele tá com o pau na mão ali, né? Impressão, minha irmã. Tá. Uai, 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 uai. Pode bater. Pode bater. Qual que é o problema aí? Pode bater. Pode bater. Pode bater. Pode bater. Pode bater. Pode bater. Filma, pode bater. O motorista aqui, ó. Filma aí, filma aí. Filma aí. Se tava com a razão, perdeu ela, hein? Uai, 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 uai. Rapaz, ele tá avançando mesmo. Tem uma pessoa na frente, hein? Filma aí. O que foi? Vai, é peco. Telespectador. É isso. Meu amigo, você assistiu isso? Isso aconteceu esse final de semana. Nós vamos por partes. Vocês entraram em contato com a empresa? Sim, recebemos. Ok, ok. Ok, perdão, perdão. Eu perguntei e já te falei porque tem o quê? Uma, uma... Mandaram uma nota pra gente. Tá. Antes que você leia a nota, vamos por partes aqui. Até pra eu poder entender junto com quem tá assistindo a primeira vez. Essa família tava num ponto de ônibus há duas horas junto com uma cadeirante. Esperando por um transporte coletivo que tivesse o elevador de acessibilidade pra quem é cadeirante. Isso mesmo. Este ônibus tem o adesivo do cadeirante, o que identifica que ele possui... Aquele adesivo possui o elevador de acessibilidade. Correto? Correto. Esperaram duas horas, reclamaram do tempo. Quando o ônibus chegou, ele não quis... Se negou a ligar o elevador, né? Agora, telespectador, você que tá me assistindo, me ajuda com a tua opinião. Manda um WhatsApp. Se isso ocorre com frequência, se é a primeira vez, nós já temos uma nota da empresa de transporte. Agora, ele desce, ele desce pra agredir. Uma impressão minha. Desce com corrente ali, né, Paulo? Será que se esse rapaz não estivesse filmando, ele seria mais calmo assim? Olha a minha provocação que sempre faço com você, da importância de você registrar em seu celular aquilo que você não concorda. É perceptível que o motorista desce um tanto quanto bravo. Nervoso. Nervoso. Aí é difícil. Eu não quero colocar uma regra, porque mal educado tem jornalista mal educado, pilantra tem advogado jornalista. Mas fica difícil defender você, amigo motorista. Fica difícil defender um pai de família que fica atrás do volante oito, nove horas, sabe-se lá quanto tempo. Ainda que você estivesse com a razão, e não duvido, de repente tem algo que não está explícito nesse vídeo. Ô, Pop, mas como assim? Não, às vezes o ônibus não estava nem em funcionamento e já ia para a garagem. Eu estou dando algumas, algumas hipóteses. E veja você a importância de registrar no celular. O motorista, abre o áudio, abre o áudio desse bate-boca aí. Repete aí, o negócio ali não está funcionando, é o que pega a cadeirante? Não. Duas horas no ponto de ônibus. Não, duas horas não, uma hora no ponto de ônibus. Uma hora que eu no ponto de ônibus. Uma hora no ponto de ônibus. Quando passa o ônibus. Quer ver, ó. É, eu estou aqui na frente. Apagado. Eu estou na frente. O motorista não está... É uma família inteira ali, tentando embarcar. Um familiar cabelante. Ah, eu estou pegando na minha irmã. Pô, o motorista, é difícil dele. Você vai falar assim, ah, mas é estressante. Mas não pode. Nada justifica a violência, né? Não justifica, nada vai justificar. Perceba o momento que ele vai descer do ônibus. Eu não sei se é um pedaço de madeira, se é um pedaço de ferro que ele carrega ali. Se o cara não está filmando, abre o áudio. Se o cara não está filmando. Pode bater. Pode bater. Pode bater. Qual é o problema ali? Pode bater. Qual é o problema aí? Pode bater. Pode bater. Pode bater. Vocês concordam comigo que ele percebeu que estava sendo filmado? Ah, sem dúvida. E ficou mais calmo, rápido? É. Qual é a nota que a empresa de transportes tem a dar para o munícipe? A empresa NS lamenta o ocorrido e afastou de imediato o motorista da função. Informa ainda que foi aberta uma auditoria que vai apurar todas as circunstâncias do fato e que serão tomadas providências administrativas necessárias após a conclusão. A NS ressalta que todos os motoristas passam por treinamento, inclusive com simulações, para melhorar o atendimento a idosos, gestantes e cadeirantes. E que o elevador usado para embarque e desembarque de cadeirantes estava funcionando normalmente. Isso! O que foi comprovado após a vistoria realizada pela CEMOB. Então o que estava complicado complicou ainda mais a situação do motorista. Primeiro ponto, ele foi afastado. Não é um desejo meu e creio que de ninguém desempregar nem o pai de família nos dias de hoje. Você trabalhando já não está fácil, imagina desempregado. Agora é o que nós falávamos agora há pouco. Perder a razão fica difícil até para fazer a defesa. Que bairro foi esse, Paulo? Qual é o bairro? Nós temos essa informação? Nós temos essa informação. Jardim Liberdade. Obrigado, produção. Agora, ainda que não chegasse o bairro, o WhatsApp certamente já está chegando a opinião do telespectador. Com certeza. Certamente o telespectador que é usuário do transporte coletivo já está narrando algo semelhante. Boa tarde. Eu trabalho no sistema e infelizmente temos vários falsos profissionais desse tipo. Mas com certeza não representam a categoria. Esse tipo de pessoa deve ser banido do sistema. Não tenha dúvida, em nenhum momento aqui nós falamos que é uma regra. Todos os motoristas, imagina. Em todas as profissões, certamente há. Há aquele que não é igual ao bom profissional. E é igualzinho a você, amigo motorista e amiga motorista. Agora, é um péssimo exemplo. Péssimo exemplo. E que recai, sim, sobre o ombro daquele motorista que não tem culpa. Porque, infelizmente, quando há algo errado, todos nós somos nivelados de forma igualitária e por baixo. Preciso da tua opinião. Embora a empresa já notificou dizendo que o motorista foi afastado, só quero e tenho a curiosidade de saber se casos semelhantes acontecem diariamente aí no seu bairro. 12 horas e 17 minutos. Eu preciso ir à redação da TV Cidade Verde. Imagens do Zanã e da imagens do Camisa 9. Já estamos ao vivo. Zanã, é difícil até para defender o indefensável, né? Você viu essas imagens? Viu, Pop? Essas imagens são chocantes e mostram a situação que a gente vive aí no transporte público da capital, viu? Não são muitos os ônibus preparados para cadeirantes. E os que são preparados para cadeirantes, quando estão funcionando, tem esse tipo de gente aí. Motoristas como esse rapaz que não tem preparo nenhum para lidar com o público. Esse final da tua fala eu vou ter que concordar. O que a impressão que ele dá é que faltou o preparo. Se ele recebeu, ele não conseguia exercitar. No momento em que ele desce para agredir fisicamente o morador, meu pai, ali fica difícil até de você tentar entender o que levaria a essa reação. Não dá. Não dá para defender, né? Não, não dá não, Zanã. E nem vamos fazer isso. São 12 horas e 18 minutos. O que é que você tem nesse momento, meu irmão? Olha, vamos começando lá pela reunião dos moradores do bairro Mossoró com o secretário de Ordem Pública da gestão, Emanuel Pinheiro, coronel Leovaldo Salles, bastante conhecido, né? Já ocupou todos os casos de comando da Polícia Militar aqui na capital e também no estado. E agora está à frente da Secretaria de Ordem Pública. Ele foi conversar com a comunidade lá e nós acompanhamos. Permita-me, antes da matéria ia lá, só complementar a vossa informação. Esta provocação se deu pelo nosso WhatsApp. Primeiro ponto, chegou no WhatsApp várias famílias dizendo que seriam despejadas de onde moram há mais de 20 anos. Naquela oportunidade, a nossa equipe de produção convidou o secretário de Ordem Pública, coronel Salles. Naquele dia em que o coronel esteve aqui, você, como um bom jornalista que é, nos disse a seguinte informação. Pop, toda reunião que for ter, eu quero ir junto no nome da TV. Topamos. E naquele dia, ao vivo, e o Vini estava ao vivo no Jardim Mossoró, nós assumimos um compromisso com os moradores de que toda, toda reunião com a Secretaria de Ordem Pública ou a Secretaria Municipal, nós, da TV Cidade Verde, faríamos presente. Certo, Camisa 9? É isso mesmo, Pop. Eu estive lá acompanhando do começo ao fim essa reunião, viu? Agora sim, põe na tela. Com 31 anos de existência, o Jardim Mossoró não pode ser chamado de invasão ou mesmo ocupação. Independentemente de seu início, é um bairro consolidado há muito tempo na região do Parque Cuiabá, mas está às voltas com uma possível desapropriação de parte de sua área. São dois casos em específico, as casas que estão sobre uma área que deveria ser de preservação ambiental, uma área verde, e as casas que estariam em área de risco na APP, uma área de preservação permanente que mageia o córrego que passa pelo bairro. Tem oito meses, nós compramos a casa, reformamos, gastamos, estamos devendo, e não tem para onde ir eu e meu filho. Tem que a defesoria pública, o prefeito, indenizar, não é verdade? Hoje nós temos as notas, temos tudo, mas o que não vai indenizar ninguém, vai jogar igual joga cachorro. Vai tirar, a coisa não está nem aí, porque nós não temos. É presidente de bairro nem nada para defender o nós. Isso aí eu estou defendendo, é quem tem dinheiro para pagar os votos deles. Nós não temos presidente, igual ele falou aqui. No final do ano passado, dia 19 de dezembro, os moradores destas áreas, 250 famílias ao todo, foram notificados de que devem deixar o local até o próximo dia 24 de fevereiro, ou serão despejados com o uso da força policial, se necessário. Tem certas coisas que ele não sabia do que estava rolando aqui, porque muitas vezes tem uma equipe aí querendo defender terrenos aqui, está vendo? E falando, trazendo corruptos, advogados, querendo pegar o dinheiro do povo. E a defesoria pública disse para nós, para nós não pegarmos advogados nenhum, porque ele estava nos defendendo. Porque é difícil chegar um advogado, chegar um presidente do bairro e dizer que a nossa casa vai ser demolida. E como eu conversei diretamente com o Manuel, se alguma família sair daqui, através da defesa civil, nós temos garantia de arrumar a casa, sim senhor. Eu estou aqui lutando a favor da comunidade, porque nós fomos esquecidos, e o presidente tem mais de anos que ele é presidente, e não faz nada por nós, e sabia tudo o que estava acontecendo. Eles procuraram a Band MT e o Pop Show em busca de apoio. São famílias inteiras, pais, mães, filhos, trabalhadores que têm suas casas, a maioria com 20, 30 anos no bairro. Seu único patrimônio, e mais que isso, seu lar. Olha Pop, nós temos aqui um casal que não quer aparecer, eles vão falar, a gente vai estar mostrando os documentos aqui, tá? Um documento é esse aqui, olha, o auto de infração, referente à constatação de que a casa desse casal estava na área de preservação permanente. Eu vou pedir para ela chegar para cá, vem aqui, vem aqui falar comigo enquanto ela lhe mostra. Diz uma coisa para mim, esse auto de infração foi dito que era o que para vocês? Foi dito que foi uma inscrição da casinha para todos os moradores da área de risco, de área verde, e veio trazido pelo pessoal da prefeitura, informando a gente que era mesmo a inscrição. Pediram para vocês assinar um auto de infração informando que era uma inscrição para morada? Para moradia, e todo mundo que estava nessa reunião, foi feita essa inscrição. Nessa data que está mostrando aí, foi essa hora que eles estiveram aqui, e eles assinaram, tanto que eu estava no serviço e a minha esposa estava em casa com o meu filho. E aí, quando eles apareceram, com o papel de ordem de despejo. Vamos mostrar outra aqui, que é a ordem de despejo. É essa que está aqui, olha, o mandado de cumprimento de eliminar, citação e intimação. É essa ordem aqui que dá até o dia 24 para vocês desocuparem a área? Sim, essa ordem aí, eles chegaram no dia 20 de dezembro de 2016, com essa ordem aí já falando, que isso aí já foi determinado desde outubro. E ninguém voltou mais a falar para vocês das casinhas que tinham prometido? Não, eles já vieram aqui com a polícia já armada, tanto que teve gente que fez filmagem, disso aí eu não sei quem, e eles determinaram que era para o pessoal sair, que era para o pessoal sair sem resistência, e que tinha até o dia 24 de fevereiro de 2017. O pessoal armado era a polícia mesmo? Era a polícia ambiental e a polícia militar. E eles vieram tanto que, eles falaram que tinha até o dia 17, até o dia 24 de fevereiro de 2017, para todo mundo saírem, porque eles iam fazer a demolição das casas, da área de risco e da área verde. Você tem para onde ir? Não, não tenho. É você só e sua esposa? É eu, minha esposa e tem a minha mãe que mora com o meu padrasto. Só que eles não estão aqui, e a gente tem o nosso filho de um ano e um mês. E sair daqui? Sair daqui é, ou é rua ou é debaixo de um... Não tem para onde ir? Não tem para onde ir. Ninguém tem para onde ir aqui. Tem gente aqui que tem família aqui que está morando ali na beira do corgo. Tem gente aqui que tem, que está com neto. Eu tenho um primo cadeirante, ele foi acidentado, mora lá perto de casa também, e ele não tem para onde ir. E também está na área de risco. Sair daqui para ficar desabrigado? É complicado, muito complicado para todo mundo, principalmente para quem tem filho pequeno. A atual gestão municipal afirma não ter prazer nenhum e nem vontade de realizar a desocupação, ao mesmo tempo em que afirma ter de cumprir a liminar. Olha, nós temos uma determinação judicial que é o fato objetivo. O Poder Judiciário está dizendo, não pode ficar, porque legalmente essa área é definida como área verde e área de proteção permanente. Todavia, existe já um defensor público indicado pelo Poder Público Municipal, que vai cuidar dessa questão e vai levar ao Poder Judiciário informações para que se convença, para convencer o Poder Judiciário da necessidade, da urgência, da carência do povo, para que essa decisão seja, quem sabe, reformada ou anulada, revista, ou seja parcialmente cumprida, porque verdadeiramente existem edificações que estão correndo risco. Mas para tentar encontrar uma solução, uma reunião entre a comunidade e representantes da Prefeitura foi realizada no último sábado. Seu Luiz Gonzaga é ex-presidente da Associação de Moradores do Jardim Mossoró. Ele estranha o interesse repentino em retirar famílias que estão nas áreas há mais de 10, 20 anos. Eu fui presidente 4 anos aqui, e só de ofício, quando eu terminei, tinha 12 quilos de ofício, pedindo melhoria para o nosso bairro. Porque aqui, rede de esgoto, corre a céu aberto, melhorou esse lado de cá, mas esse outro lado continua. Ninguém nunca levantou uma palha sequer para ajudar esse povo. Hoje estão dizendo que o povo está doente porque mora na beira do corpo, isso, porquê, aquilo. Mas nunca ninguém viu que morreu criança doente com esses esgotos a céu aberto, ninguém nunca viu. Mossoró completou agora, dia 12, 31 anos de existência, certo? E nunca que o poder público enxergou nós de maneira nenhuma. Agora, eu gostaria de saber, com todo respeito a esse juiz que está nessa ação, quem levou essa coisa até ele para trazer para nós a destruição em lugar da construção? Por que ele não está ajudando a construir esses esgotos a céu aberto, que estão matando crianças, estão matando adultos, estão matando todo mundo? Em lugar de construir, estão destruindo. Os moradores que devem ser retirados do local sabem que as áreas em questão são de risco e de preservação. Ainda assim, perguntam, para onde vão? A área verde é complicada mesmo, porque eu já tive conhecimento, li o papel tudinho lá. Aí, sei que não tem chance, eu queria saber para onde nós estamos indo, porque nós não temos lugar de ir, eu queria só saber disso. É da área 8 até a área 10, é para sair toda essa área do campo de futebol, toda essa área do lado do Canaã também é para sair, tá? É o seguinte, a gente, tudo bem, aqui nós não estamos ficando aqui por querer, insistindo em ficar aqui. Se o prefeito quiser tirar nós, que tira, alguém quiser tirar nós, que tira, mas que dê casa para moradia para esse povo. Aqui, são mais de 31 anos que nós vivemos nesse bairro, entendeu? Nós estamos na área verde, como falaram, como falam, nós estamos na área verde. Mas e aí, como é que fica pai, pai e criança, idoso e cadeirante nessa situação? A esperança é de que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso possa atuar em defesa das famílias, que têm uma vida toda naquela área. Nenhum direito humano não procurou nós, defesa civil não procurou nós. Agora, do nada, chega o secretário, coronel Salles, por quê? Porque o presidente falou para ele que era para tirar todo mundo aqui da área verde. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele está sabendo agora o que está acontecendo aqui agora. E nós temos a certeza... Bom, eu preciso complementar aqui a matéria e vou voltar com o Zanã. Primeiro que é fato o que o morador está dizendo. Porém, o secretário, ele não, em nenhum momento, teve dificuldades em vir para o programa. Me dá o Zanã, me dá o Zanã. Só para eu compartilhar essa informação, o Zanã quem foi lá, o Zanã é que brilhantemente colocou as informações ouvindo todos os lados. Agora, Zanã, o secretário, e eu não estou aqui fazendo a defesa dele, é que quando nós, eu, você e a equipe provocamos, seja o Estado, o município, nem todos os secretários vêm em uma velocidade como o Salles veio. E em nenhum momento aqui, ele disse que iria tirar, ele disse, vou me inteirar do que está acontecendo e provocou essa reunião. Agora, me diga você aí que participou, como é que foi essa reunião com a câmera apagada, com a luz desligada da câmera? Como é que foi? Olha, Papo, o que acontece é o seguinte, as pessoas ali, a maioria delas, estavam bastante nervosas e não é para menos, né? Há possibilidade de serem removidas do local. Agora, o fato é que parece que ali há também um conflito entre a direção da associação e parte dos moradores. Parece que os moradores entendem que a associação de moradores, o presidente, não está atuando em defesa dessas famílias que podem ser atingidas por essa liminar. Então, há esse conflito que eles têm que resolver, até porque uma das formas de se buscar uma solução é unindo, tendo união e isso foi muito reforçado pelo Coronel Salles, que a intenção da prefeitura não seria de tirar ninguém dali e, se for necessário tirar, criar condições também para que as suas famílias não sejam jogadas ou num ginásio, né? em uma espécie de espaço para que eles possam esperar uma solução, né? Um abrigo improvisado. Zanã, ao final dessa reunião de sábado, vocês tiveram lá o próximo episódio. Qual vai ser a próxima atitude do município com os moradores? Haverá outra reunião? Olha, deve haver sim, viu, Pop? Não foi marcado ainda, mas o defensor público, a ir pra ir, que tem uma grande atuação nessa área aí da questão fundiária, ele já está com o caso dessas famílias aí nas mãos, enquanto o defensor público deve estar analisando aí uma forma para tentar defender o direito dessas famílias também. A gente tem que ressaltar uma coisa, foi dito na matéria, inclusive, não é um bairro novo, não é uma ocupação, não é uma invasão. Mais de 30 anos. É um bairro que tem 30 anos. Falou tudo, mas nós não vamos parar por aqui, tá, Camisa 9? Hoje você deu continuidade e fez de forma brilhante, como sempre. Vamos dar continuidade, vamos dar voz aos moradores do Jardim Mossoró, ao pai de família, à mãe de família, buscando no município, seja com o prefeito ou com o secretário, uma resposta que não seja a retirada de quem está lá há 20, há 28 anos. Nós voltamos a falar desse assunto. Por enquanto, obrigado, Camisa 9. Ok. São 12 horas e 32 minutos. 12 horas e 32 minutos. Ô, boa tarde, tripulação. Ô, Vini, você é quem esteve lá no Jardim Mossoró na primeira vez. Pois é, foi eu quem tive a oportunidade de ter o primeiro corpo a corpo com a população. Chefe, eu acho que o pessoal de lá, aproveitando já para poder conversar um pouco, que eu sei que eles estão assistindo, já entenderam que não é a prefeitura que quer tirá-los, né? Não é a prefeitura, mas que a prefeitura parece, pelo Coronel Salles, o comprometimento que vai tentar encontrar uma solução caso isso aconteça. Agora, chefe, unanimidade. Quando eu conversei com as pessoas, principalmente quando a câmera estava desligada, o primeiro que eles me disseram foi só nós da Band é que estaríamos dando a atenção que eles sempre quiseram. Porque nós não cortamos nada, nós entramos ao vivo, a população lá do bairro Jardim Mossoró sabe disso, e o que eles querem, o que eles deixaram muito claro, Pop, o que eles querem é apenas uma solução. Eles não querem briga, eles não querem discussão, é uma solução. O senhor mesmo já disse, né? Eu tenho 30 anos, esse bairro existia muito menos antes de eu nascer. O que o Vini está colocando, porque foi o Vini quem esteve lá ao vivo. Eu quero reforçar com você, meu amigo do Jardim Mossoró. Quero reforçar com a senhora, minha amiga do Mossoró, em nome da TV Cidade Verde, a Band Mato Grosso e todos os nossos veículos. São mais de 100 municípios que estamos presentes nesse exato momento. Reforçar o compromisso. A próxima vez que for ter reunião, audiência pública, nós da TV Cidade Verde lá estaremos. Através do nosso departamento de jornalismo, através do nosso programa e também do JMT. Nós vamos estar por lá. E quando eu cito os mais de 100 municípios, é que agora, por exemplo, é hora de fazer aquele giro. Nós vamos girar para onde, Denis? Antes de fazer o giro, eu quero dar as boas-vindas a Mega Cosméticos. O meu amigo João Leite, ele está aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, cheirosa. Vou mostrar para você, meu amigo, bons produtos que você encontra na Mega Cosméticos. Muito bom. E o amigo e a amiga vai saber e vai poder. Bruxo, você que está sempre cuidando do visual, do teu cabelo. Daqui a pouco, Mega Cosméticos, nosso amigo João vai dar as dicas. Falaram que produto de primeira qualidade. É mesmo, hein? Se falaram a você, você tem bom gosto, eu acredito. Profitando da Beleza tem mais um lugar agora para pegar o melhor. Ótimo, Bruxinho. Ótimo. Ó, vamos fazer o giro pelo nosso Mato Grosso. Vamos até a Primavera do Leste. Saber o que está acontecendo por lá. Bebê, põe no ponto. Comandante... Da Prey. Olá, Pop. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Boa semana. E olha, um comerciante aqui nas margens da BR-070 acionou o 190 e denunciou uma perturbação por parte de um andarilho que aparentava estar embriagado. A polícia em sua prestação de serviço foi até o local e o mesmo já teria se evadido do estabelecimento. E em rondas foi localizado aí nas proximidades do viaduto aqui da 070. Até aí tudo bem, uma ocorrência corriqueira. Só que ao checar o indivíduo, a polícia descobriu que ele tem cinco passagens e inclusive um mandado de prisão em aberto na cidade de Sinop. De acordo com os militares que foram atender a ocorrência, ele não resistiu à prisão e no início até tentou omitir algumas informações, mas depois acabou colaborando com a polícia. E ainda falando da BR-070, um pneu estourou e causou aí um capotamento ali nas proximidades do Distrito Industrial José de Alencar, na saída para Barra do Garças. Uma testemunha informou que no momento estava chovendo muito. A equipe do SAMU esteve no local juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e atenderam a ocorrência. Informações colhidas dão conta de que o condutor estava com cinto de segurança, o que pode ter diminuído os ferimentos ocasionados através deste acidente. Ele foi encaminhado à UPA aqui de Primavera do Leste e está em estado de observação. Amanhã estaremos de volta com mais informações para você aqui de Primavera do Leste. Tenham todos uma boa tarde e até lá. Muito obrigado, viu, Nilton. Um abraço a você, ao Luizinho, toda a nossa equipe aí de Primavera do Leste. São sempre bem-vindos, sempre, sempre bem-vindos aqui à Band. Você falava Juína, nós vamos ter giro também para o Juína? Ótimo! Deixa eu abraçar o amigo ou amiga aqui da Band Juína. Daqui a pouco nós vamos fazer um giro bacana, né? A gente assiste lá. Bacana. Ô, Vini, o Band Zap, e que bom, ele está caindo no gosto do amigo e da amiga. Por exemplo, Jardim Mossoró saiu de onde? Band Zap. É de Band. É um exemplo. Agora, por exemplo, nós vamos acompanhar algo viralizou. Vocês usam viralizou, popularizou. É isso? Todo mundo compartilhou, curtiu, né, dividiu. Esse é um vídeo de um flagrante que o marido fez. Ei, rapaz, é difícil falar desse assunto aí. Ele é lutador de jiu-jitsu. Rapaz, uma fantasma sabe para quem aparece, né? Vini, olha só. A imagem, ela fala por si. O lutador de jiu-jitsu, a mulher dele é de uma igreja. Certo. Frequenta uma igreja. Normal, né? Normal. Uma igreja evangélica, ela frequenta. E o pastor dessa igreja vinha ligando para ela. No entendimento do marido, estava faltando com respeito. Que é lutador de jiu-jitsu. É, campeão brasileiro. Ai, ai, ai. Ela marcou o encontro com o pastor e avisou o marido. Falou, vem, o pastor está me deixando constrangida. Rapaz, e aí é claro que o marido foi lá rezar. Não fale tudo, não fale tudo. Não, orar com o pastor, estou dizendo. A mulher foi encontrar com o pastor no shopping, mas ela foi, tinha avisado o marido. Normal. O pastor estava mandando fotos para ela. Porque o pastor estava mandando nudes para ela. Não, espera aí, aí complicou. Estou falando sério, estou falando sério. Nós estamos parecendo o Messias bruxo, mas não é fofoca. Estou falando sério. Melhor que falarmos é você assistir o vídeo que este fim de semana foi o que mais viralizou na internet. Polêmica. Vamos pôr. Bebê, põe no ponto. E o comandante? Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Ali é o marido chegando no shopping, ali está a esposa dele, daí pra frente. Deixa o áudio, deixa o áudio. Grande? Grande é meu sonho, olha o tamanho desse cara. Ali, quem é essa mulher que está aqui? Minha esposa, rapaz. Era minha esposa, seu vagabundo. Chora o meu deles. Comenta não, só o meu. Tira aí. Era minha esposa, rapaz. Olha a... Eita. Só um momento, não põe a mão aí. Ai, ai, ai. Oi, Júnior, Júnior, não é o Júnior. Corre não, rapaz. Oi, Júnior, não é o Júnior. Rapaz, tomar um berço no escutador de pagode, hein. Seu diabo, eu quero seguir o meu amigo. Júnior, oi, Júnior. Ai, ai, ai. Uma semana sem ouvir música acertar mesmo. Não, Júnior. Não, Júnior. Olha o tamanho do cara, bicho. Não do pastor, que o pastor é pequenininho. Deixa o pastor do derrote. Estou dando foto no escutador. O pastor ficou assustado, mas também como é que ele fica? Deixa o pastor do derrote. Ih. Ó, ó, ó. Ah, Júnior. Correu? Isso aconteceu no shopping no interior de São Paulo, é o que consta. É porco. É que ele não luta comigo, rapaz. Porco. Aqui, porco. Tá aqui suas comestras. Porco. Isso. Rapaz, parabéns a vocês que ainda suavizaram a palavra, porque dizem que o lutador de... Ele é lutador mesmo? Ele fala que é lutador. Rapaz, esse vídeo... Para de pegar no pé do xoxô. Agora, a informação que chega... E eu aqui, eu já falei. Nós iniciamos o programa mostrando uma matéria de um motorista de transporte coletivo de Cuiabá. Em nenhum momento, nós fizemos aí uma regra. Todo motorista é assim. Nós agora estamos mostrando um pastor. O maior respeito a você que é de uma igreja evangélica e tem no seu líder religioso um pastor. Não é porque este pastor se comportou assim que todos são iguais. Volto a dizer, tem cinegrafista que não vale o pique e ruído. Tem apresentador que não vale o pique e ruído. Tem diretor de imagem que não vale o pique e ruído. Não podemos generalizar. Não podemos generalizar. Nós temos uma amiga que nos assiste que é da igreja evangélica. Eu não quero saber qual é a igreja do pastor. Nós temos que noticiar ali o que está no vídeo. Porque na igreja que ele é pastor, deve ter pastor e tem que não faz isso que ele faz. Não tem sentido nós ficarmos falando. É da igreja tal. E daí? Na igreja católica também tem alguns que erram. É verdade. Vamos se atentar ao vídeo. Vocês param de querer ser Sherlock Holmes. Parem com isso. Sherlock. É. Aqui, aqui, aqui. Muito bem. Vamos se atentar ao vídeo. Ele, a esposa dele, vinha recebendo foto indecente do pastor. Pastor, é. Ela mostrou pra ele com receio dele achar a foto e interpretar errado. Ele pediu a ela. Então marca o encontro que eu vou falar com esse pastor. Ela marcou tanto que ela estava sentada ali. Ele chegou e foi conversar carinhosamente com o pastor. Oh, então você é homem de Deus? Eu sou. Eu também sou. Olha que coincidência. Só que eu cuido da minha mulher. E você? Aí o pastor falou, não, eu estava orando por ela. Que é pra ela ficar o resto da vida com você. Ah, então eu vou ajudar o seu ouvido a você ouvir a Band FM melhor ainda. O que você vai fazer? O que você vai fazer? É isso. Entendeu? Suavizou ali. Aí o pastor continuou explicando a ele. Falou, não, rapaz. Ela só conversa. Ele falou, não, agora você vai ouvir dance music. Vai ficar melhor. Mas como que eu vou ouvir dance music? É fácil. Aí. Nossa. Rapaz, um desse aí, popão já. Você tá maluco? Você também, né, do Jiu-Jitsu? Tá maluco. Não, nós atletas, nós respeitamos uns aos outros. Nós atletas. Isso aí era pra você falar, fofoqueiro. Oi? Isso aí era pra você estar falando, seu fofoqueiro. Bicho, fofoca, fofoqueiro. Agora, falar de gente que vai na pousada e não paga, você fala. Teve isso. Aconteceu isso na cidade aqui próxima de Cuiabá, na noite do Réveillon, viu? Por ocasião do Réveillon. É verdade essa história? É verdade. Ele simplesmente o assessor de um político, e um político poderoso, hein? Foi na noite do Réveillon, com mais um amigo, tinha reservado o quarto na pousada, só que quando ele chegou já estava sendo ocupado por outra pessoa. Ele não gostou, procurou no outro lugar. Chegou no hotel, não tinham, conseguiram, por isso, uma pessoa importante, uma pessoa conhecida de todo mundo. Rumou o quarto, mas quando deu, depois da virada da meia-noite, uma e meia da manhã, ele, ó, pranchou. E não pagou? E não pagou. Aproveitou que entrou muito de queima de fogos, champanhe e tudo mais. Só que, por coincidência, eu, Messias Bruxo, estive no lugar. Ai, que coincidência! E o dono do hotel perguntou, olha, você conhece que ele tanto conhece? Você sabe, pessoal, bastante notória? Então, tenta pra ele me ligar ou dar o telefone dele, se você tiver, pra ele passar aqui e acertar o Réveillon, né? Porque tá difícil, né? Tá! É complicado, né? É, não, do tipo, tá, 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 tá a pendência até hoje do Réveillon. Teve uma noite linda, maravilhosa, uma virada deliciosa, mas... Aproveitando a oportunidade, você vai me pagar quando? Opa, o Azulão está falando. O Azulão merece ter ouvido. Aproveitando a oportunidade, você vai me pagar quando? O Bruce não tem disso. 1,50 é dinheiro. Parou. Padaria. Só avisar. Por favor, um dos 75 cinegrafistas e estamos ao vivo, meu amigo deles. Nós vamos continuar o recado. Vire! E aí, chefe? Eu estava aqui com o Bruninho mostrando para ele aqui, porque eu coloquei um chip da Oi. Ó, Bruninho, não estou usando o Wi-Fi, estou usando aqui os dados móveis, conseguir mandar vídeo e receber vídeo. E é muita internet, né, Vini? Não acaba, né? É muita internet. Pode navegar à vontade, não só a quantidade, né, Vini? A qualidade também, né? Olha, eu estou falando sério, gente. O que o Bruninho está falando é verdade. Ele tem aqui, vindo aqui no programa, falando muito a respeito do chip da Oi, da Oi, dessa promoção. Eu, Vini, que sou repórter do Pop Show, adquiri um chip da Oi para experimentar. Teve um dia até que eu liguei, eu acho que por umas 200 pessoas da minha página da internet. Não acabou ainda. Falou vontade também, né, Vini? Falei à vontade. Então, você que também quer participar da promoção que o Vini está falando aqui, adquira seu chip, compre o chip da Oi, carregue 20 reais de crédito. Você já sai com 4 gigas de internet, né, Vini? 4 gigas. 325 minutos para falar com qualquer operadora, em qualquer lugar do Brasil, né, Vini? É, eu fiquei na dúvida. Quando você fala desses 325 minutos, eu falei, cara, mas será que é tudo isso mesmo, gente? É tudo isso. É tudo isso mesmo. E não é ligar só para quem tem chip da Oi, não. Você liga para qualquer operadora, liga para residencial, conversa muito. Não tem aquela história de no meio da ligação cair, cortar, não. Você conversa à vontade. Aliás, estou recebendo um vídeo aqui do... Ué, Pop? O que é isso aqui? Pop mandou... Pop mandando nude? Não! O que é isso, chefe? Está mandando vídeo aqui, não tem como ver agora. Mandou pode zap errado, hein, Pop? Está errado aí, ó. É o grupo errado, é? Grupo errado, chefe. É o grupo errado, pô. Você que adquire um chip, está passando ali no Porto, vai lá no Shopping Popular do Porto, mais famoso, mais conhecido como Camelô. Vai lá na banca Planeta Digital do Henrique. Também. Ou no KB Eletrônico do Maciel, Rabelo Céu do Rabelo e Cell Center do Tiago. Vai um ponto de venda desse lá, compra um chip lá, que eles vão fazer um precinho bacana no chip também, viu, pessoal? É isso aí. Ou aproveita também que amanhã é terça-feira, tem Giro da Sorte na Praça Livre. Dá uma passadinha lá pela Praça Ipiranga, eu vou estar por ali junto com a equipe do Bruninho. É isso aí. Você pode ganhar chip e caso você não participe da gincana, é muito fácil você adquirir, né, Bruninho? Só paga recarga. Se tiver lá na Praça, na ação com o Vini lá, só paga recarga. E nem o chip você vai pagar. Ficou fácil, ficou fácil. É isso aí, Bruninho. Valeu, Vini. Tamo junto. É com você, chefe. Dois grandão no vídeo, ó. Agora dois gigantes, eu e o Marco, dois gigantes. Oi! Deixa eu só abraçar aqui quem está nos assistindo. Coloca o WhatsApp na tela, Zé, que é para a amiga e o amigo poderem interagir conosco ainda mais. Pode colocar o WhatsApp. Oi, Pops, sou a Sirlene. Sempre estou almoçando e assistindo o programa de vocês. Gosto muito. Eu assisto à primeira hora porque eu tenho que voltar e trabalhar. Legal, hein? Obrigado. Só de você assistir, já está bom. Já está bom, é. Aliás, chefe, posso mandar um beijo também? Pode sim. Mandar para a Carolina e para a Glaucia e a Zirley, elas trabalham em uma UPA lá no Ipaz, em Vaisa Grande. O dia que eu fui lá tomar uma injeção na bunda, lá... Ô, Vini! Na verdade, eu tomei uma injeção na bunda. Que palavra é essa? Nas nádegas. Não. No bumbum. Aí sim. No bumbum. Pops, o dia que eu fui lá e... Não. E também para o seu Celino, lá do 15 de mar, em Vaisa Grande, que assiste a gente todo dia. Por que você tomou injeção no bumbum? Atleta, né, chefe? Vem cá, vem ao meu encontro. Atleta? Atleta? Tá mancando, Vini, tá mancando. Mas você acredita que vai sair daqui sem mancar? Olha, amanhã tem praça livre, né? Você acredita que vai sair daqui sem mancar? Sair sem mancar. É, porque eu tenho imagens, inclusive, no próximo bloco, de como você... Não, não. É verdade. Não, você não faria isso. Não, não, não. Você não faria isso. Nós temos essa imagem? Nós temos. Nós temos? Nós temos. Vini, bota uma coisa na sua cabeça. Você não nasceu pro futebol, moleque. Você não nasceu pro futebol. Você não joga nada. Eu jogo muito bem. Joguei na graminha do Fioton, em Vazagrande. O Chochô, final de semana, ele resolveu trabalhar. Parou de enganar a empresa. Aleluia! Aí ele levou o pessoal no campinho de futebol que nós temos aqui no quintal da empresa. E aí você convidou algumas celebridades. Celebridades que abandam. É verdade. Eu tenho essa imagem só pra ilustrar? Eu tenho. Só celebridades. É bom sim, Pop. Por favor, gente, coloca... Vamos voltar lá, Vini. Vamos lá. Pô, tadinho. Ó, como é o nome disso, Chochô? Jabá. Chama Jabá, pô. Já, 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 vocês estão nesse nível? Ah, sim, sou eu. Eu quero que vocês encontrem a parte em que o Vini se acidentou. Não é preciso, não é necessário. Eu quero que vocês achem, eu já vou pro intervalo. A parte em que o Vini, ele... Rapaz, pensa, cair já é feio. Agora, o que você fez caindo, horrível. É muita habilidade, né? Muita, muita habilidade. Com o capim, com o tapete, menos com a bola. Eu já falei que eu já joguei, eu fui profissional na graminha do Fiotão. Eu quero... Olha lá, libera tudo, libera tudo. Olha isso. Nossa senhora. Parece uma manga podre. Olha isso, cara. A bola ficou intacta. E olha a alegria do Xochô. Vai, Vinícius. De novo, de novo. Olha, Vinícius. Ai, meu Deus. Vai pro intervalo com essa imagem. Olha o Vini batendo. Olha o Xochô, a alegria dele, cara. Depois grava o DVD pra mim. Olha a alegria do Xochô, ó. Olha, ainda marcou ali. Ali que ele se lascou. Meu Deus do céu. Ei, rapaz. Eu já volto. Não, eu não tô distraído. É porque eu gosto de ficar durante o programa vendo as notícias que chegam no WhatsApp. É até pro amigo e amiga ter a certeza que toda a produção lê. Eu leio. Todos nós. Por favor, Pop, a equipe aqui é de Varzé Grande. Tá difícil esses motoristas de ônibus. Trata os usuários muito mal, principalmente a linha do Ouro Verde. Implecado. É, com muito carinho, olha pra nós aqui de VG. Esse tipo de profissional que vocês mostraram aí, acontece é sempre. É que eu mostrei, Vinícius. Você tava na ilha de edição. Nós abrimos o programa hoje com um vídeo um tanto quanto forte. E por que forte? A família de uma cadeirante e a cadeirante tava esperando pelo ônibus. E ali é tudo que aconteceu, cara. É, você sabe que eu andei muito tempo de ônibus, né, chefe? Inclusive, quando eu entrei aqui na Band, trabalhando no programa Pop Show, andava de ônibus. E também presenciei muitas situações parecidas com essa aí, acredite se quiser. É muito complicado. Só quem anda de ônibus é que sabe a dificuldade, a necessidade que é ter um atendimento de qualidade. Isso aí, por exemplo, que tá no ar, chefe? Foi uma vez que eu presenciei, quando eu tava vindo aqui, peguei ônibus pra vir trabalhar pra Band e presenciei, infelizmente, um motorista que tratou de maneira truculenta alguns idosos. Infelizmente. E por que, na hora, ele melhorou o tratamento? Porque viu você filmando, viu em você um profissional da imprensa. Exatamente. E mesmo se dá com o morador. E é por isso que nós estamos insistindo com o telespectador que a arma mais poderosa nos tempos atuais tá na mão dele, que é um celular. Com certeza. Ali você tá ouvindo, perdão, você tá ouvindo ali um senhor? Exatamente. Quando eu entrei no ônibus nessa situação aí, tava vindo aqui pra Band de Mato Grosso, eu presenciei um motorista que tratava muito mal alguns idosos que não estavam com a caiteirinha. Me dá áudio, Duvini, me dá áudio. Me dá áudio desse, desse aí. Não é uma maneira adequada de fazer, né? Não. E assim como existem bons motoristas, que eu conheço todo dia, utilizando transporte coletivo, existem motoristas que não sabem fazer o seu papel, nem fazer o seu trabalho. É o que nós colocamos. O que o Vini repetiu pra esse senhor, foi o que nós colocamos. Ainda que aquele motorista do vídeo que o comandante vai voltar na tela, ele desceu pra aparentemente agredir fisicamente a família, deve ser um caso isolado. Nós não podemos nivelar todo mundo por baixo. Com certeza. Acreditar que todo motorista, toda motorista age desse jeito. Que não. Vini, tem um momento agora que ele desce com algo na mão e ele perde o que teria ainda de razão. Abre o áudio, abre o áudio. Pode bater. 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 É triste ver uma situação como ela. Mas você percebe que ao ver que alguém tava filmando, ele deu uma amansada? É. É verdade. É a importância. É importante. Pode falar, meninos. Tem um WhatsApp que chegou lá de Jataipo, interior aqui. Goiás. É. Divisa com o Goiás e Mato Grosso. Isso. De um cadeirante que passa por dificuldades também com ônibus. Nessa linha? Nessa linha. Não. Pode colocar na tela direto, comandante. Esse que o Xochô está chamando. Por favor. Esse é o WhatsApp que a gente recebe a informação e vai ao ar conforme você, telespectador, manda o teu vídeo e nós colocamos. Ache pra nós aí esse que o Xomano tá sugerindo. Ele veio também pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Cadeirante passa por dificuldades. São 12 horas e 54 minutos. Pode colocar na tela se tiver, senão você me avisa e eu continuo cá o programa. Já pedi isso. É rapidinho. Vambora, põe na tela. Isso não é em Mato Grosso. Não, ele já tá aí. Faz pra ela todo mundo descer? Olha, pra ela tá fazendo esse vídeo, ela já deve ter passado por isso outra vez. Juro que eu pensei o mesmo. Essa é a primeira vez que ela filmou. É. Ela já começou a gravar antes, né? Que covardia, né, cara? Que covardia. Se tiver uma palavra a mais... Então eu tô filmando aqui. Você vai colocar, né? Pode filmar, tudo bem. E o cara ainda tá discutindo com ela, vocês tão ouvindo? Exato. Você imagina o que que é isso todo dia? Vini, falta de sensibilidade também do motorista, né, cara? E tá vendo ali uma mulher, tá vendo ali uma mulher, um filho familiar dela, ela já carrega... Minha maior dificuldade não é de carregar meu filho, não. Porque pra mim não é o peso. Minha maior dificuldade é de descer esse aqui. Eu cair com ele e machucar. Tem o elevador, hein, mano? Tá pronto? Tô. Aí, ó. Covardinha. Você sabe o que que eu presenciava muito quando eu andava de ônibus, Pop? De verdade? O que eu mais presenciava, por exemplo, era quando algum idoso se encontrava no ponto de ônibus e dava o sinal com a mão, né, pra poder o ônibus parar e os ônibus passavam direto. Quando era só um idoso. Quando não tinham outras pessoas próximas, o ônibus passava direto. Bom, certamente o motorista nasceu de chocadeira, não tem mãe, não tem pai, não tem avô. E é claro que você já fez a defesa, não são todos os motoristas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer muito motorista bom, muito motorista bem-humorado, muito educados, mas existem esses, né? Agora, precisamos transitar novamente aqui na transparência. Esse vídeo não é de Mato Grosso. Por que que eu tô dando essa justificativa? No WhatsApp, nós recebemos vídeos com os conteúdos mais diferentes que a senhora possa imaginar. E que bom que o munícipe tem visto no WhatsApp a possibilidade de externar algo que não tá certo. Isso aconteceu no interior de Goiás, mas poderia e acontece por aqui. Só complementando, chefe, que o senhor já falou. Por favor, por favor. O número do WhatsApp, gente, tá na tela. A senhora ou o senhor tá assistindo o nosso programa nesse momento, tá vendo. É a oportunidade de você poder mostrar a sua reclamação, de você poder dar valor à sua voz, coisa que você talvez não vai encontrar em outro programa. Então, aproveita que nós, aqui da Band Mato Grosso, nós estamos aqui pra servir, prestar um serviço pra você. É isso aí, meninos. Parabéns. Hora de brincar, é hora de brincar. Hora de falar sério, é hora de falar sério. E esse é um assunto que não tem nada de engraçado pra nós aqui ficarmos rindo e rindo. Pô, covardia, né, Brucio? Covardia, pô. Você tá sempre noticiando mesmo em tom de brincadeira, mas isso não tem nada de brincadeira, não. É um pouquinho de graça. Me dá imagens, só pra gente dar uma relaxada, me dá imagens aí do enigma do dia. O enigma é diário. E ele, por trás, é um acontecimento ocorrido na capital. Esse tá fácil. O que vocês acham, hein? Falando sério. E de forma rápida, eu preciso ir pra redação. Eu acho que é um bar aí que teve a luz cortada, né? É. Piri, o que você acha? Eu acho que é um bar que teve a luz cortada e quem tava lá era o Gato Luz. Cabeça! É isso aí, um lugar chique que cortaram a luz, não pagou luz. Azulão! Pegaram o alicate pra capar o gato, mas não deu certo. Acho que alguém fez uma gambiarra na energia e se lascou. Daqui a pouco você fala. Já, já. Daqui a pouco você fala. Esse é outro apresentador. Aqui a porta. Aqui a porta. São 12 horas e 58 minutos de redação. Vamos lá. Boa tarde, Denis. Boa tarde. Denis, eu tenho uma coisa pra falar pra você. O que foi? Sabia que sábado eu saí com a sua esposa? Não para com ele. O pessoal já tá comentando, cara. Vou repetir. E sábado fui, estive muito bem acompanhado, inclusive da sua esposa. É, eu também estava lá. Com quem? Eu estava lá com o Popão e Dona Tamara. Ah, garoto! E aí que tá. E também com o senhor Anderson. Fomos fazer um programa de casal. Foi lindo. Lembro da chegada. Peraí, peraí. Programa de casal você e o Denis? Eu, a minha primeira dama, o Denis e a primeira dama dele. E acreditem! Cabeça Pensante e a primeira dama dele! Beijo! Beijo! Tomamos um negocinho bom, viu, Zay? Tomamos um negocinho bom. Só tem um cara tocando metal lá que já tava bom. Eu lembro chegando também. Eu lembro que o Uber parou na porta. Taxista, sabia que o Denis só anda de Uber? Quando vocês acharem, ele rufa ele! Falei, Denis, tem um pouco de táxi. Não, não. Uber, Uber. É chique, né? Falar nisso, chegou o WhatsApp. Aqui não tá funcionando. O Uber vai dizer grande, vai mais não. Bem feito! Bem feito! Tô brincando, tá até o espectador. Não, brincadeiras à parte, mas é preciso, né? Nós trabalhamos a semana toda, tal e coisa. Sábado foi verdade. Vamos tomar um negocinho e tava bom, viu, Bruxo? Claro! Diferente de você e do showmano que fazem permuta, nós pagamos. Foi uma Arca de Noé, né? Você, com a sua, ele, com a dele, com a cabeça, com a dele. Você tá percebendo o quanto que você tá sendo delicado? Você tá chamando nossas esposas do quê? Arca de Noé? Não, elas não. Vocês. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar você, Pop. Isso, Pop. Só falta uma coisa, Pop. Só falta uma coisa. Já tem ordem pra quebrar esse seu caldeirão. Isso, Pop. Me dá imagens da redação. Doze horas e cinquenta e nove minutos. Exa, né? Não vejo a hora de fazer um facão nesse programa. Limpar ele. Limpar. Tirar uns cinco desse programa. O que que tá acontecendo aí, Pop? Excesso. Excesso de pessoas habilidosas. Precisamos mudar diretor de imagem. Esse programa tá precisando ter mais mulheres. Mulheres. Sabe? Nós temos a nossa maquiadora, personal style, Vanessa Suzuki. Vrá, vrá! E nós temos aqui toda segunda a Marcela, junto com o Bruxo. A gente precisa de mais mulheres nesse programa. Eu escutei o pessoal falando que tá precisando de umas Popettes. Também acho. Aliás, vou lançar um desafio. Esta semana, vamos escolher duas Popettes para ser assistente de palco. Quem quer ser Popette do programa Pop Show? Quem? Você topa, Zanã? Não, não, não. Não vem com roupa. Você topa? O Zanã ser Popette? Não, não é você ser Popette. Você topa. Nós fazemos um concurso. Elas mandarem fotos. Meninos, eu não tenho... Minha mulher, eu sou bem resolvida. Ela não vai ficar brava. Pode mandar embora já, viu? A partir de amanhã, nós vamos estar recebendo vídeos e fotos de candidatas que querem ser Popette. Mais um concurso. Combinado então. É um concurso sério para escolher duas Popettes. É um concurso sério. E a partir de trás de banho... São eu que vou avaliar isso aí, tá? Você falou, meninos. O que eu não quero para minhas filhas, eu não vou querer para filhas dos outros. Não é de biquíni, não? Biquíni. Com respeito. Nós que somos pais e temos filhas em casa, nós sabemos bem como tem que tratar com cuidado, com carinho, com atenção. Eu avalio. Eu sou solteiro. A minha filha completa mês que vem 15 anos. Já falei a ela que a Mega Cosmetics vai montar um kit, vai dar de presente para ela. É o papai que está dando. Na verdade, o João Leite me deu e falou, Popó, repassa esse presente da Mega Cosmetics para a tua filha Júlia. Já é o 15 anos dela. É isso mesmo. Não, não vem pedir também que não vai ter para ser para as suas filhas, não. É só um jeitinho. Ei, Zanã, camisa 9, brincadeiras à parte. O que você tem agora, meu irmãozinho? Olha, Popó, vamos falar de uma situação aí que muitas pessoas não sabem como que é, né? A nossa colega Márcia Pache esteve acompanhando um dia de visitas no presídio, na Penitenciária Central do Estado, né? A gente acompanha esse processo todo, a gente vê como é que está a apreensão das pessoas, inclusive de quem está lá dentro, viu? Porque essa apreensão não é só aqui para o lado de fora, não. Muitos dos agentes penitenciários e até mesmo das pessoas que estão cumprindo pena estão apreensivas com essa situação que está tomando conta do Brasil. Nessa tela, vamos conhecer um pouquinho do que é um dia de visitas na Penitenciária Central do Estado. Na tela. O sistema prisional de Mato Grosso possui 56 unidades com 11.372 detentos. O estado de Mato Grosso está dentre os cinco estados onde os setores de inteligência do governo federal levantaram a possibilidade também de haver rebeliões nos presídios. O alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos considerou em comunicado que os fatos ocorridos em Manaus e Roraima não são, de forma alguma, incidentes isolados e sim refletem uma situação crônica dos centros de detenção no Brasil. Além da rivalidade entre facções, a superlotação e as condições subhumanas enfrentadas pelos detentos transformam unidades prisionais em verdadeiros barris de pólvora, prontos a explodir a qualquer momento. Hoje é dia de visita aqui no Presídio Pascual Ramos em Cuiabá. Nós vamos tentar falar com familiares de presos que estão aqui nessa unidade penitenciária. Vamos saber deles se temem que o acontecido em Manaus possa também ocorrer aqui. O que que a senhora vê aí quando a senhora vem visitá-lo? Gente, é muito humilhado. Beijos a gente, principalmente preços a gente, né? Aí eu vejo quando chove, eles molham tudo. Tudo no corredor e eles ficam molhados. Um mês retrasado, teve presos lá que passou até mal na chuva. Molhado e os outros presos pegando e passando. É cobertor para eles e isso dá dor e isso é doído para a gente. Esses dias eu entrei para visitar meu marido. Meu marido estava com as costas. Todo queimado de sol que eles tiraram. Nove horas da manhã foram recolher o preso. Quase quatro horas da tarde. Todo com as costas queimada. É uma humilhação, né? Até para as pessoas. Eu creio assim, que se está preso, está pagando pelo erro deles. Concorda? Mas aí, quando a gente vai para entrar, é uma humilhação. A senhora como mãe, a senhora acha que todos esses maus tratos e a superlotação podem contribuir para uma rebelião, para um massacre, até como o que ocorreu no Amazonas? Com certeza. Tudo está se encaminhando para isso. Porque do jeito que eles tratam, eles se revoltam aí dentro. Você, de todas as que me deram entrevista, você parece que é a que mais sente, assim, no fundo do coração mesmo, o que está acontecendo com o seu filho aí dentro. Há quanto tempo ele está preso? Qual o crime que ele cometeu? Meu filho está preso aí dentro tem um ano e três meses. Inclusive, eu tenho dois filhos que estão presos aí dentro. Tem capacidade para oito num cubículo. O raio é muitas pessoas, muitos presos, muitos detentos. Aí, o que acontece? Tem capacidade para oito. Só que o cubículo que o meu familiar está preso tem 60 pessoas. O que acontece? Eu acho que eles estão esperando de certo acontecer igual aconteceu em Manaus, né? Porque quanto mais tem, quanto mais detentos ali, todo mundo alojado dentro de uma jaula, um dormindo em cima do outro, o que você espera? Isso tudo pode gerar uma revolta que pode resultar em uma rebelião, em um motim como o que aconteceu em Manaus? Sem dúvida. Com vítimas fatais? Com vítimas fatais, sem dúvida. Não é fácil, é sofrido. Me desculpa, até me emociono de lembrar, mas é muito sofrimento. Mais uma etapa de mães e esposas entram para visitar os filhos e maridos. A entrada é por etapa, já são duas e meia. Não temos acesso às imagens no interior. Estávamos acompanhando a entrada desta etapa de mães e esposas que entraram agora e este senhor, que é pai de um detento que está aí há mais de dois anos e ainda não foi julgado, segundo ele ainda é um preso provisório, resolveu falar também. Melhorou bastante, sabe? Mas já teve situações bem constrangedoras. Agora o que está acontecendo é falta de água para os presos lá. Eles alegam que estavam há três dias sem água. Sem água? Água para beber? Água para limpezas pessoais, engenharia pessoal. Banho nem pensar? Eu creio que reduzido, né? O senhor teme pela vida do seu filho que está aí dentro? Não só dele, como de todos, porque é mais uma questão política, né? Porque em cima dessas mortes aí muitos políticos fazem o nome. Principalmente verbas que vêm para o Estado que às vezes, pois governantes, é interessante que aconteça algumas coisas. Aí é um dia de cada vez para se viver. Independente da crise que está tendo, que é mais uma crise política. Porque a situação que chegou é mais a falta do poder público assumir o papel dele. O que o senhor diria para o governador do Estado, para o secretário de Segurança, caso o senhor pudesse falar com eles? Que eles vêssem essas vidas aí dentro com um aspecto cristão e que tratasse as pessoas que estão aí dentro da mesma maneira que eles tratam o primeiro escalão que está preso no presídio do Carumvé. Olha aqui dentro. Bem, é isso aí. Reportagem da Márcia Apache que estava aqui do nosso lado conversando a respeito. Viu, Pop? Infelizmente, a gente tem que entender uma coisa, né? Os presidiários também têm famílias. Quem está no presídio em regime fechado também tem mãe, tem pai, tem filhos, esposa, familiares. A gente entende que essa situação dos presídios aí é complicada realmente. O Brasil investe na qualidade do sistema penitenciário na necessidade, com o volume que deveria para recuperar esses presos. Muitos entram lá ladrões de galinha e saem assaltantes profissionais. Então, Zanã, mas deveria existir uma maneira de que a cadeia não fosse faculdade de crime. Deveria existir uma outra maneira onde alguém que entra lá por cometer algum delito não saia de lá graduado, pós-graduado em crime. Deveria ter ou criar uma outra maneira. Porque quando você vê um pai, pai e mãe não abandonam o filho nunca, né? De maneira nenhuma. E não se espera que pai e mãe faça isso, né, Pop? A gente que é pai sabe. A gente é pai do início até o fim da vida da gente, né? Sim. E a nossa fala minha e a sua se dá nos familiares. Porque quem tá lá dentro tá porque fez algo errado. Agora, a mãe, a esposa, o pai, esse enfrenta filha, esse é constrangido, é humilhado e não abandona. Então, o que deveria ter é uma chance para aqueles que estão lá dentro, se quiserem sair recuperado um dia, que assim fosse. Deveria ou tomara que chegue um momento aonde quem tá lá dentro e tá porque fez algo errado, aquele que quisesse, ele sairia de lá, quem sabe, até com uma outra profissão. Deveria. Eu volto a te chamar, camisa nova. Existem exemplos disso, viu, Pop? Acho que a gente podia dar uma ida lá para aquela região norte da Europa, né? Suécia, Finlândia, Islândia, Holanda. Os caras estão fechando cadeia. Porque lá não tem preso, não tem bandido pra ser preso. O que dá certo lá? O que a gente pode importar pra cá? Pra que importar só maus exemplos, se tem tantos bons exemplos a serem importados por aí? Não, enquanto você começava a falar e dando exemplo em alguns lugares fora do Brasil com cá, eu concordo. Nós temos que trazer de exemplo o que é bom e não o que é pior. Você tá certinho. Por enquanto, um abraço, Zanã. Ok. Mas é fato. São 13 horas e 9 minutos. Deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas e aí eu passo pra Marcela e pro Bruxinho. Deixa eu falar com o meu amigo João Leite. Ô João, bem-vindo ao Pop Show. Tudo bem contigo, João? Tudo bem, graças a Deus. Ei, eu tô muito feliz. A Mega Cosméticos se junta a nossa família, a família Pop Show, a Marcela Vasconcelos, o Messias Bruxo, que apresenta o Transforma Show. Vocês toda semana lidam com produtos de qualidade como esses que estão aqui, né, Marcela? Exatamente. A gente tem falado, Pop, oi primeiro, né? É verdade. Que delicado, desculpa. Pois é. Tudo bem, Marcela? Não me culpou hoje. Não, não foi sem querer, tá? Toda semana a gente fala aqui e a gente começou o ano falando que a gente vai ter novidade. Ótimo. Toda semana, pra tomar coragem e mandar a foto que a gente tá buscando bons parceiros. E a Extremely chega, Pop, com essa variedade que eu quero pedir ali pra mostrar de produtos. E agora a gente vai poder atender, né, João Leite, todas as mulheres aqui com a Extremely. De todo tipo de cabelo, crianças, gestantes, não é isso? Com certeza. A Extremely tá chegando aí como a cereja do bolo que faltava pro Transforma Show, entendeu? Sim. É uma linha completa que a gente trabalha de produtos pro profissional da beleza. E, no caso, o cliente vai poder dar continuidade em casa que a gente vai estar sorteando sempre brindes e quem for no Transforma Show vai ganhar o kit de manutenção que ele encontra nos melhores salões de Cuiabá. Tá vendo, Pop? Quem é que compra o produto, João? Quem compra o salão? A amiga que vai ao salão? Quem é teu cliente? Esse produto nosso, ele é destinado ao profissional da beleza. Então, os profissionais de beleza e os salões estão aptos a comprar. Porém, o kit de manutenção que o cliente pode estar usando em casa, ou home care, nos salões vão ser comercializados pra eles, entendeu? Eu tô fazendo essa pergunta que nós estamos ao vivo pra todo estado. Eu tô vendo ali o telefone, 3052-2797. O amigo ou amiga do salão pode entrar em contato com a tua equipe. Isso, a gente tem representantes parado pra todos os cantos desse Mato Grosso. Entrando em contato com a gente, a gente vai até o salão, atende. E a gente tá finalizando o nosso centro técnico agora, onde a gente vai estar passando algumas especialidades em cima da nossa marca. Excelente! Entendeu? A gente tá inaugurando agora no dia 30, vai ter uma loja pro profissional e um centro técnico de capacitação pra ele. Se nesse momento você estivesse de frente com o futuro cliente teu, o que é que você falaria pra ele comprar o teu produto? O que é que você falaria, João? Olha, a gente tem que analisar o perfil do cliente, entendeu? No seu caso, eu tenho aí uma pomada modeladora bacana, a gente tem uma linha pra... Que susto! Que susto! Deixa eu até voltar pra perto dele. Quando ele falou do seu caso, tem uma pomada. Eu falei, João! João, o que é que você tem pra popom então? Vai! Eu tenho uma linha completa masculina, shampoo, condicionador. Eu gosto! Tenho um living, tenho uma pomada modeladora, que deixa o cabelo com um aspecto bacana também. A gente tem a linha de finalizadores. E pro profissional de beleza, a gente trabalha de A a Z praticamente. Eu tenho coloração, o maior custo-benefício do mercado. O meu tubo vem o dobro das mais marcas. Isso é bom! E com o mesmo preço. Preço bem dentro de uma realidade de mercado, entendeu? João, eu tô vendo ali que você tem algumas ferramentas pro profissional da beleza. Isso! A gente tá entrando com tesouras, navalites. Em breve vai tá chegando a chapinha nossa também. Poxa! Secador. A gente tá entrando com uma gama completa mesmo. A gente tem tudo pra atender o profissional da beleza. Olha, você é meu amigo que tem um salão pequenininho, bem grandão. Você que não conhecia, tá tendo a oportunidade de conhecer. E nós estamos dando as boas-vindas à Magia Cosméticos, a Mega Cosméticos, que passa a estar conosco toda semana. Toda semana a Mega Cosméticos passa a estar conosco. Eu quando perguntei a você, ah, você tá falando com um amigo. Faz de conta que é um proprietário de um salão. Ele não conhece, ele não conhece os seus produtos. Era essa a minha intenção, sabe? É como se você tivesse o deles, tá ali na frente. Ele é proprietário de um salão de beleza. Ele não conhece a Mega Cosméticos e os produtos. O que é que você tem a dizer a ele? Vamos conhecer a linha que tá revolucionando o mercado da beleza hoje em dia. Eu tenho tudo de A a Z. Desde hidratação, descoloração. Tenho progressiva. Eu tenho uma progressiva específica pras pessoas que têm alergia ao formal. Pra gestante, pra idoso, pra pessoas alérgicas. Crianças acima de 7 anos podem estar usando sem medo. É realmente um produto fantástico. Dá um resultado de qualidade e com preço bem bacana. Você aqui não vai falar de valor. Mas o amigo e a amiga pelo telefone, ele tem todas as informações da Mega Cosméticos que ele precisar. É isso? Com certeza. Entre em contato que a gente vai mandar um representante com toda a linha. A gente vai deixar ele testar. Vai usar e comprovar. E vai ver que realmente a Extremely compensa. João, seja bem-vindo. Marcela quer acrescentar. Você é uma profissional que conhece esse assunto melhor do que eu. É. A linha Extremely toda, ela tá chegando pra revolucionar mesmo o pop. Com qualidade e com preço que cabe no nosso bolso de quem tá assistindo a gente. E a qualidade de salão que você pode levar pra casa. Então, o dono de salão vai se encantar pela Extremely. Você que tá em casa já tentou de tudo. Não tá encontrando o produto ideal. Liga também nesse telefone. Que aí você vai saber aonde perto da sua casa que você encontra toda a linha Extremely. Por isso a cereja do bolo. Porque a gente tem negra, loira, morena, quem quer alisar, quem quer cuidar desse cacho. Então, pra atender a todas as mulheres, a Extremely chega pra ser a nossa cereja do bolo mesmo. Excelente. Ó, de uma forma oficial, as boas-vindas a Mega Cosméticos. Você, João, e toda a sua equipe são bem-vindos. Tá bom, meu irmão? Obrigado, pop. E hoje já tem Transforma à tarde. Já vamos sair daqui. Já com a Extremely. E já com a Extremely. Que beleza, hein, bruxinha e Marcela. Já vamos hoje. Quer dizer que a partir de hoje, de forma oficial, a Mega Cosméticos é um dos nossos parceiros que transforma a cheirosa. É isso, hein? Exatamente. Vocês dois, que dueto, hein? Tá vendo? Só sai coisa boa aqui. Eu já volto. Ó, me dá um intervalo comercial e aí eu volto. Nós vamos apresentar o Transforma Show e tem outras cositas que eu preciso e quero a sua audiência. Vai, 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 vai. As long as I am with you. Eu não tô distraído, não. E você é o comandante. Para de brigar comigo, rapaz. É que eu gosto de ficar vendo o que é que o amigo, a amiga manda pra gente aqui. Sabe o que acontece? Vou bater a real aqui. É que tem gente que fica bem zangado quando tem matéria de presídio e entrevista aqui os parentes. E aí algumas pessoas aqui dizem, pô, vocês ficam dando moral pra família de preso. Vocês acham o que, rapaz? Se o cara tá lá dentro, rapaz. Nós estamos aqui fora humilhados. Vocês ficam falando que o presídio aí tá ruim. O presídio não é colônia de férias, não, rapaz. Nós vivemos num país democrático, né? Onde é permitido você pensar isso e é permitido nós apresentarmos uma mãe, um pai que tá indo lá porque não abandona. Nenhuma matéria, nem nossa, nem outro canal de TV. E pensam que ninguém vai fazer matéria defendendo quem tá lá de forma errada. Evitando que aconteçam tragédias que estão acontecendo no restante do país. De verdade. Mas acho importante você interagir. De verdade. Acho importante. O WhatsApp é pra fazer esse tipo de provocação. Vocês estão percebendo aí? Por exemplo, o que chegou de WhatsApp falando que agora tem uma modalidade de assalto a carro, aonde você vai lá, você tá com seu carro, Vini? Pegar a chave do teu carro aqui. Aí você aperta o controle que seria pra ligar o alarme. Certo. Parece que tem agora um equipamento que evita do proprietário fechar o carro no... Como é que fala? Travar. De travar. E, quanto isso, o tenente lá do CPA2 ali fez um vídeo explicando... Isso? Isso. Explicando como que funciona, como você pode... Utilidade pública. Ah, então tem como combater isso? Sim, evitar. Tem que ficar esperto. Tá no WhatsApp? Tá no WhatsApp. Não, bebê põe no ponto. Comandante. Já tô aí. Já tô aí. Boa tarde a todos os senhores e senhoras da grande CPA e região. Eu sou o tenente Tiago Pereira, comandante da companhia do CPA responsável pelo policiamento da grande morada da Serra. Hoje nós estamos fazendo a edição Dicas de Segurança, através desse vídeo onde estaremos passando instruções de uma das modalidades mais utilizadas por ladrões de veículos, onde eles utilizam um controle de portão e que fará uma interferência no sinal da chave do veículo. Vamos fazer o teste. Vamos travar esse veículo. Vamos testar. Vejamos que ele está travado. Vamos destravar o veículo utilizando a chave desse mesmo veículo. Vejamos que ela está em perfeito funcionamento. Agora vamos tentar refazer esse travamento utilizando um controle de portão que será acionado ao mesmo tempo que vamos tentar fazer o travamento. Vejamos que ele está sendo pressionado, o botão responsável por realizar o travamento do veículo. Vamos verificar. O veículo não foi trancado. Então, se um criminoso estiver próximo do veículo e fazer o acionamento através de um controle, esse controle emitirá um sinal que vai estar fazendo com que a chave não possa trancar o veículo. Essa é uma das modalidades usadas. Quando o cidadão se afastar do veículo, o veículo se encontrará aberto, facilitando assim que seu veículo seja furtado. Então, tomem muito cuidado. Quando deixarem seus veículos estacionados em locais públicos, verifiquem se as travas estão funcionando. Agora vamos trancar o veículo sem utilização do controle de portão. Vejamos que o veículo foi trancado normalmente. Então, verifiquem sempre quando deixarem seus veículos estacionados se a trava foi realmente acionada, evitando assim que seu veículo seja furtado. Essa edição é da Companhia do CPA em mais uma dica de segurança para a sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Sem nenhuma má intenção. Eu entendo. Isso aqui é um baita serviço de utilidade. Vocês não acham que a gente está ensinando gente a fazer coisa errada, não? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Vocês não acham que divulgando um vídeo como esse, nós estamos ensinando as pessoas mal intencionadas a fazerem? Ou o que o oficial da polícia está fazendo é o contrário? Não, eu opine, eu opine. Na verdade, eu entendi que ele está ensinando. Agora você tem que ficar mais esperto na hora de fechar o caso. Fecha o caso. Fecha e vê. Conferir, né? Conferir, né Pop? Agora vocês estão opinando. Eu quero ouvir isso. Então, no entendimento de vocês, esse vídeo não é ensinando alguém a roubar. É se proteger. Exatamente. Porque ninguém sabia disso aí, né? Não, eu não sabia. Eu não sabia. Agora, o que é o correto a fazer? Rapaz, mas tem jeito para tudo, hein? Agora, deixa eu perguntar. O que é correto a fazer quando você parar, por exemplo, no shopping? Aciona a trava e confere as quatro portas para ver se está trancada mesmo. Ah, entendi. Muitas vezes, até pela força do hábito, você já vai saindo, aperta o botão de alarme do carro e nem confere, é isso? Se ele está com pressa, só aperta e vaza. Agora aperta e confere, uma por uma. Deste jeito aí que o oficial está ensinando, é para que o amigo... Opinem. Eu quero saber vocês. É para evitar. É isso. É isso. É, agora a minha preocupação é a seguinte, Pop. Se com o controle de portão você consegue evitar o travamento de um carro, será que um outro controle de portão não abre o portão na minha casa? Por isso é que eu perguntei a vocês antes, se ao mostrar um vídeo desse, ao invés de neutralizar, nós estamos incentivando. Portanto, vocês me deram resposta que não. Eu estou perguntando até para o telespectador que tem em casa. O serviço do oficial, parabéns. O que o policial, o oficial da Polícia Militar que está fazendo aí, é um contraponto de algo que acontece na capital. Isso mesmo. Quando não quebra o seu vídeo, você lava também. Então, o que ele está ensinando é, o certo é quando você apertar o controle do alarme, vai lá e veja a maçaneira como é que é. Vai lá, confere lá se está realmente travado. Muitas vezes os caras estão atrás ali só segurando o controle do alarme. Tá bom. Eu vou nessa linha que vocês estão colocando aí de utilidade que é melhor. 13 horas e 24 minutos, hora de revelar o Enigma. Você tem carro, você anda um monte. A hora que você para, você vai imaginar que alguém está ali. Vai saindo correndo ainda. Até pelo hábito, Bruxo. Você desce do carro, você pela correria, está no celular, só aperta e vai. Só aperta e vai embora. Errado. Verdade. Pela dica ali, o certo é fazer. Apertou o controle do alarme, vai lá e se certifique. Mas tudo bem, com você eu quero falar o resultado do Enigma. Então, para você que está aí curioso desde o início do programa, preste bem atenção. Um boteco aí, badaladíssimo, que só vai uns granfinos, playboys, cheio da grana. De um tempo para cá, fechou as portas. Esquetou, sossegou. Por quê? A companhia energética já estava de olho fazia algum tempo. Advertiu, multou, mesmo assim, não deu jeito. Cortava a energia, passava alguns dias e estava novamente tudo, normalmente, funcionando. Na madrugada, ia um funcionário lá e fazia o gatinho. Caramba, rapaz. É o famoso gato. Funcionário do estabelecimento. Isso. Resultado, a companhia energética marcou a campana, fez a filmagem e falou, ah é, então tá bom. Se a gente for entrar com processo, é coisa meio que demorada. Foi lá, arrancou o padrão, cortou tudo, isolou no poste em cima e agora... Bom, então o bar fechou. Fechou. Não vou tirar mais. Um bar badalado. Um bar badalado. Bruxo, o que você está falando é muito sério. Muito proprietário deu uma desculpa que devido as dificuldades que está passando o país, essa crise do bar. E não é nada disso? Na realidade, não queria pagar a conta de luz. Tinha gato na energia. Tava lá, bonitinho. Rapaz, você vê, hoje até para tomar um negocinho e comer uma azeitona, o cara tem dificuldade. É verdade, rapaz. O cara tem dificuldade de gato, está acontecendo também em condomínio de gente poderosa, hein? É... Quer dizer, nem para tomar uma cervejinha e comer uma azeitona dá mais. Ainda mais, ainda mais. Você vai falar o nome do bar? Não tenho aqui. Ah, tá. Eu já volto aí. A cabeça faz um petisco muito bom, Pop. O que que ele faz? Ele faz azeitona empanada, é muito gostosa. O que que tem a ver azeitona com o que o Bruce falou? Não sei. A vontade, a vontade. Eu vou dizer, rapaz. Com vocês eu vou dizer também. Aff, Maria. Xochô, de onde saiu essa brilhante ideia de o Xochô estabelecido? Jogos do Xochô. Isso aí está viralizando no YouTube. Os youtubers estão fazendo isso com várias pessoas aí e eu resolvi fazer só com celebridades de Cuiabá. Aí você convidou aqueles que chamamos de celebridades Chapecruz. Só a mata. É isso? Qual que era o espírito da brincadeira? Era matar, quebrar perna, qual que era o espírito? Era um dos. Eu acho que era isso. Dá trabalho para a zupa. Dá trabalho para a zupa. A roupa demais é grande. Parou o reality show? Parou o reality show? Um de cada vez. Um de cada vez. Tinha um SAMU lá para ajudar a gente. Não tira. Não tinha nada. Bebê foi no ponto. Comandante. Prey. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho. No passinho, no passinho. Essa moda virou sucesso. No passinho, no passinho. É, galera. 2017. Páginas chamando que mora logo ali. Levando para você o melhor entretenimento. Porcaria nenhuma. Hoje a gente começa o desafio do Xochô. Hoje aqui na Arena Porto, Grisada. Vamos bater um espênalti aí. Só que para ficar mais difícil. O negócio vai ser no sabão lá. Ah, chamaram. Você está copiando o youtuber? Estou copiando mesmo. Não está nem aí. Mas aqui é Cuiabá. Aqui vou chamar a Grisada só a nata de Cuiabá para participar desse desafio. Do primeiro desafio do Xochô. Com vocês ele... Birubiru! Vamos de pagode? Uhul! Preparado para fazer o gol. Vamos que vamos. Tudo nosso. Toma aí, viu, meu preto? Pagodinho para começar. O caçulãs do samba acabou de chegar. Oh, 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 oh. O caçulãs do samba acabou de chegar. Oh, oh, oh. O caçulãs do samba acabou de chegar. Boa forma. Forma em forma, né? Estamos bons. Toma aí. Me pegou hoje, hein? VENICIO BULHÓS! Chegando. Isso aí. Comeu ovo? Comi. Não vou falar nada não. Você joga bola, Vinicius? Claro que não. E representando o pop show, né? É isso aí. Representando a galera do pop show. Estou aqui. Vamos embora. Rafiki, guri! Rafiki, a gente fez a paz, né Rafiki? Estamos juntos. Nós fizemos a paz, né? Fizemos as pazes. Eu não tenho culpa, a cena é toda linda. Se o jeito dela é o que me conquista. Eu me apaixonei por uma mulher da vida. A dama proibida. Aê, gurizão! Outro carinha que vocês não devem conhecer, mas bem famoso nas turminhas do Lambadão. Ele. Mick Jackson do Lambadão! Aê, guri! E aí, Mick Jackson? Não que você mora? É em casa. Vou chamar agora um cara que vai catar no gol aí. Quem? Quem você acha que é? Ah, deve ser... Sei lá, deve ser bem gordo assim, pra segurar meu pênalti. Ele! Perereca, gurizão! Agora eu quero ver. Quero ver fazer gol. Ninguém aqui. Ninguém vai fazer gol. Eu acho que só o Jack. Só o Jack. Será que é Rafiki? Já combina com o Jack. Já combina com o Jack. Então, bora começar? Primeiro desafio do Xochô do ano. É nóis. Tamo junto, gurizão! O primeiro a bater é Jack... É Jack ou Jack? Michel Jackson. Vai, Jack. Vai bater, vai bater. Vai bater. Errou! Cara, isso é perigoso, gente. Não, imagina. Isso é perigoso? Pra que isso? Vocês são malucos, cara. Olha, o que vocês foram inventar? Jack, vai bater. Pode ir. Vai, vai bater. Vai bater. Vai bater. Ai! Ai, ai, ai! Não! No passeio, no passeio, no passeio do passeio, no passeio. No passeio. Ai, em passeio. Ai, ai, ai. Que judiação. E o Perereca no dom é? Perereca no dom. Mito, mano. Mito pererê. Mostrando suas habilidades. Quem é agora? Biro, Biro. Nossa! Caraca, Biro! Nossa! Não faça isso em casa. Tadinho do Biro, cara. Machocinho, ó. É, Biro. Você é meu colega lá de Instagram, Biro. Não faz isso, porra. A nuca esquentou. Ai, meu Deus. Ai, ai! Olha o Vini, cara. Doeu, hein? O Vini tomou injeção e tudo, cara. Machucou, pô. Olha a alegria do Shomano em ver... Olha por outro ângulo a queda do nosso Vini, ó. Ele tomou distância. É bonito, cara. Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, vai! Nossa, velho! Rapaz! Podia ter sido o pior, hein? Mas foi o Anderson Silva ainda, cara. Agora por esse outro ângulo ali, cara. Mas calma aqui, porque deve é se torcer o pé direito, você ainda tem o esquerdo. Põe ele, Vini. O cara tá doendo pra c******. O Perereca, que é o cara que é atleta aqui, ele falou que se eu tivesse quebrado eu ia estar gritando. É. Eu só não tô gritando porque eu tô com vergonha de gritar, velho. Mas tá doendo pra c******. É, imagina, imagina. E nem liga, que pé não faz parte do corpo. Vocês são maldosos. Olha! Nossa! Mas não teve um? Que... A dificuldade de levantar ali, né? Isso é perigoso, cara. Vocês não vão fazer a terceira edição disso, não, pô. Olha! Ó, sem a máscara! Cara de... Cara de baguncinha ele tem. Joga, joga, joga. Ê, menino. Vai, rapaz. Ai, meu Deus. Aí, rapaz. Aí conhece. Artista, né? Sou amigo de... Sou amigo de todos. De quem? Negra do Borel. MC G16. G15. Então, o que vai rolar agora aí? Quem fez gol? Agora quem não fez gol vai tomar bicudão. De quem? Quem que fez? Só você aí? Só eu e o Jax, Michel Jax ali. Que ponto de chegarem vocês perdendo com o Jack juíno, hein? Vai, 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 vai. Meu Deus. Fechado o gol praticamente. Ai, ai, esse é o desafio do Chosu. Rapica é bola, hein? Moleque joga muito, hein? Joga muito, hein? Joga 10. Olha! Joga bem, jogar ele joga. Isso aí, galera. Todo mundo exausto. Galera bateu a cabeça. Vinícius machucou aí. Vai ficar afastado do pop show por um bom tempo. Um bom tempo. E é isso aí. Esse foi mais um desafio. Mais um, não. Foi o primeiro desafio do Chosu. Primeiro e último, né, Chosu? Vai morrer o povo, cara. A próxima aí. Vai morrer o povo, cara. Quem que deve ser? Quem que deve estar aqui no campinho pra cair gostoso. Eu não vou no ensinar. O que pode ficar de boa? Vamos terminar com mais um sucesso do Mito Rafiki. E agora? Uh! He love, he love, he love, he love esse pote de Danone. Vamos lá que soube que você quer com o novinho. He love, he love, he love esse pote de Danone. Vamos lá que soube que você quer com o novinho. Não, o Vini machucou mesmo. Tá até sentado ali, pô. O Nick Jack. Obrigado, os meninos. Obrigado a todos os meninos que estiveram lá. Olha o Vini habilidade, cara. Obrigado ao Ravik, Jack Juina, o Perereca, o... Birubiru. Birubiru. Mick Jackson. E o Vini você percebe. Tadinho, né, cara? Tadinho mesmo. Eu sou solidário, viu, Vini? A maneira que você caiu, você podia ter machucado mais. Isso aqui não tem outro. Tô foda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, sério. Eu sou jogador de futebol. Vocês, cara, vocês... De verdade, eu já vou girar, cara. Eu quero falar da minha habilidade. Exato. Eu, muito tempo lá no Porto, joguei futebol. Ali no Porto, se você chegar... Se você chegar ali, perto, pra baixo da casa do artesão e perguntar... Verdade que o Popó era fenômeno e tal? Todo mundo vai saber. A maneira que o Vini caiu era pra ter quebrado a perna. Pode voltar lá. Vocês tão achando que eu tô brincando. É verdade. Foi complicado. Essa é a primeira e última edição. Quarta verba, Denis. Verdade. Olha isso, cara. O nosso... Olha isso. Não, por outro ângulo. Por aí parece brincadeira. Eu tô falando sério. Dobrou a perna dele. Dobrou a perna dele. Olha lá, cara. Olha lá. Nós, jogador profissional, sabemos que ele... Aí, o Cabeça falou. Nós que somos centroavante. Nós sabemos... Olha isso, cara. A perna dele dobra, pô. Olha lá. Olha lá. Olha, cara. Olha ali, ó. Vocês... Naquele momento ele estragou o campo. Você, Vini, é um menino sem maldade. Você não percebeu que tava por trás desse convite. É verdade. Nem sabia que ia gravar. Eu sabia. Um abraço e parabéns. Um abraço e parabéns. Bruxo, você conhece Juína? Já foi a Juína? Nunca foi. É Juína que nós vamos girar? Juína, pobre. Olha que legal. Nós brincamos agora a pouco com o Jack Juína e é pra lá que nós vamos, então. Nós vamos agora. É um giro de notícias. Segura só um pouquinho, porque você me prometeu que esse mês de janeiro ia mostrar onde as autoridades políticas e empresariais estão de férias. Temos aí um secretário. Ah, tem? Um secretário e temos também um vereador. Opa, põe na tela. Eu quero ver. Olha lá, ó. Quem é quem? Secretário de Comunicação da Assembleia de Mato Grosso, Raoni Risco. É, mas ele tá aqui merecidamente de férias. Oh, merecidamente de férias. Para de ser fofoqueiro. Ele tá junto da esposa dele. Com a barba de molho. Ó, queridona. Tá lá em Porto de Galinha. Sempre atende muito bem quando eu passo lá. Ele é secretário de comunicação da Assembleia. Sempre me atende muito bem quando eu passo pela Assembleia. Tá aí, ó. O Vini dando testemunho que sempre que vai à Assembleia o Raoni dá o tratamento. Me trata muito bem. Muito bem. Não era de se esperar diferente. O Raoni é um queridão. Trata todo mundo bem, né, Vini? É, muito bem. Porto de galinhas. Porto de galinhas? Porto de galinhas. Merecido. Vrá! Vrá! Você tá aqui, Cuiabá. Quem é a próxima autoridade? O que é a próxima autoridade? O vereador Renivaldo esteve até Búzio. O que é que tem de mais com vereador e a Búzio? É Búzio. E outra coisa, por essa foto... Rio de Janeiro, região do Parque. Por essa foto não dá pra saber se ele tá em Búzio. Tá escrito? Ah, tá escrito ali, né? Ah! Porto da Barra. Não, é o Porto aqui em Cuiabá. Porto da Barra em Búzio. Vou falar que eu fui pra pra praia também. Não, parou, gente. Eu tô confuso. Vocês estão mostrando aqui algumas autoridades que estão em viagem. Ali não dá pra perceber que o vereador tá fora do estado. Porto da Barra em Búzio. Porto da Barra é onde vocês que viagem? Praia de Búzio. Vira do Porto. É. Pra mim, Porto da Barra é ali no Porto. Antes era uma barra porque não tinha aquela hora, agora... Ah, tá. Pra mim, Porto da Barra é lá em Barra do Bulgles. Tem um porto lá em Barra do Bulgles. Então, essa é outra autoridade que tá em viagem. Isso. As duas autoridades hoje, tá? Pra mim, isso é inveja porque você não pode viajar, mano. É verdade. É verdade. É verdade. Vamos fazer um giro. Vamos fazer um giro. Vamos para a Juína. Juína. Bebê põe no ponto. Comandante faz o quê? Na play. Sim. Olá, POP. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Operação Conjunta. Foi iniciada no final de semana a Operação Carga Máxima aqui no município de Juína. Envolvendo as Polícia Civil Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e Força Tática. O principal objetivo da operação é proporcionar uma maior sensação de segurança para os cidadãos de bem, retirando das ruas possíveis infratores e armas e inibir a ação de criminosos. Durante os trabalhos, várias vistorias foram feitas principalmente nos bares em todos os bairros. A ação solidária. Um grupo de populares se uniram para reconstruir a residência de uma jovem e seus quatro filhos que acabou sendo incendiada aqui na cidade. Além de doações de materiais de construção feitos pela sociedade, um grupo de construtores começou a construir a base da residência no fim de semana. A jovem ainda recebeu como doações vários produtos de primeira necessidade. Ela recebeu abrigo de vizinhos até que a nova residência seja acabada. A expectativa do término da obra é ainda para este mês. Aqui do município de Juína, com imagens de Laysson Carvalho, Kleber Batista para o Pop Show. Kleber, gostei, hein? Gostei e quero vê-lo mais vezes aqui na Band. Quero vê-lo mais vezes na TV Cidade Verde. É importante nós sabermos o que acontece em Primavera, Tangará, Rondonópolis, Juína. Crie hábito. Eu quero, viu, Kleber? Desculpa falar dessa maneira. É que fica bom. 10 para as 6, na TV Cidade Verde tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Ah, tem meu amor. Quer dizer, tem a competentíssima Camila. Vini, você larga de ser assim. Não. Você larga de ser audacioso. É a nossa musa, a nossa apresentadora, Camila... Camila? Tela Vale. Tela Vale. Tem namorado e tudo. Não sei se você fica aí, rapaz. Ei, eu quero ser convidado pela Miss, a nossa apresentadora. Põe no vídeo, põe no vídeo. Vai, 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 vai. E aí, Popão e meninos lindos do Pop Show. Eu quero convidar todos os telespectadores que estão ligados no programa para assistirem também ao Jornal de Mato Grosso, hoje às 10 para as 6 da tarde, trazendo as principais notícias da capital e do estado para vocês. Vai ter entrevista, link ao vivo e os principais assuntos aqui do nosso estado. É às 10 para as 6 da tarde hoje, viu? Continue ligados na Band Mato Grosso. Eu espero vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Camila, com todo o respeito, viu? É a nossa apresentadora do JMT. Eu preciso dar uma satisfação antes do intervalo. Bruxo, agora há pouco eu dei as boas-vindas a Mega Cosméticos e nós fizemos aqui um acerto na nossa produção em que o Transforma Show passa a ser exibido todas as terças ao invés de todas as segundas. É isso? É isso? Sim, senhor. Hoje vocês vão gravar e vai ao ar amanhã. Hoje nós faremos toda a gravação, toda a recepção da nossa amiga escolhida e amanhã ela vai estar lá linda, perfeita, maravilhosa. Telespectador, você que já se habituou toda segunda-feira, diz, ah, lá no Pop Show na TV Cidade Verde tem um quadro de transformação, eu queria me inscrever, eu queria participar. A inscrição, ela continua sendo feita. E isso pelo Facebook. Continua pelo Facebook. Quem se inscreveu, fica tranquilo que pode dar essa escolhida. Olha, esse Transforma, na minha opinião, foi um dos melhores. Também concordo. Concorda? Concordo, de verdade. É porque o Transforma passou para uma nova fase agora, viu Pop? A partir de 2017 agora a pessoa vai ser buscada em sua casa, vai levar para o tratamento, vai ter uma entrevista, uma conversa, vamos conhecer a vida da pessoa, saber realmente como ela vive, para depois ir para transformação na parte do salão. Nossa, acho ótimo. De verdade, acho ótimo. Essa amiga, ela ficou totalmente diferenciada. Ela ficou muito linda. Foi o primeiro deste ano. Foi o primeiro em 2017. Parabéns. Então o Transforma Show, quem já acostumou a ser agora esse ano, é a segunda-feira, passa a ser exibido todas as terças. É isso? É isso mesmo, Pop. Amanhã temos o Transforma Show inédito para todo mundo. Tá bom. São 13 horas e 40 minutos. E aí, cara? Tudo bem? Graças a Deus. Dá paz. Trouxe um presente para você. Até para que você não esqueça dessa pessoa. Você merece, cara. Você merece. Não. Merece. Viu, seu trouxa? Chupa! Chupa! Vai. Fala esse que ele fala. Fala que ele vai. Não, não. Fala na cabeça. Tá faltando ter aqui. Viu? 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 Você dorme com algum ursinho? Você dorme com algum objeto? Ou não? Não, não. A partir de hoje, eu trouxe um presente que você vai dormir agarradinho. Chupa! Chupa! Esse é o do bruxo. Pra você lembrar dele. Quando você estiver mimindo, não vai esquecer do bruxinho. Tá? Aceite que é de coração. Que negócio. Vai. Vai. Vai pro intervalo. É que é bom o WhatsApp. Não tem como não dar atenção. O telespectador, ele interage todo momento com todo programa. Tudo que a gente aqui tá noticiando, o telespectador quando concorda, ele manda opinião. Quando não concorda também, ele manda opinião. Tem como colocar um pop pra bater pênalti? Não, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Aqui não tem ninguém nessa emissora que faria eu bater esse pênalti. Pessoal de Juína tão ligadinho. Olha que tem, hein? Um abraço pra Juína. Eu bato pênalti sim. Eu bato. Não tenho nada demais de bater pênalti. Pessoal da CINFRA de Juína ligadinho na gente lá, trabalhando e assistindo nós. É nóis. É que é bom. É muito legal. Dá atenção aí, vinho. Dá atenção aí, meninos. Ficou algum whatsapp pra trás? Pô, um assalto que teve no supermercado Jardim Glória 2 próprio. Vazer Grande? Vazer Grande. Viralizou esse vídeo na internet. É, Vazer Grande tá complicado. Mas assalto... Tá feio? Tá feio, tá complicado. Mas onde que não tá? Pois é. Onde que não tá? Antigamente, cunha abaixo, as pessoas colocavam a cadeira na porta da casa e ficavam conversando. Até tarde conversando na porta. Antigamente, você deixava a janela aberta e entrava só mosquito. É verdade. Agora, brinca pra ver. O que que é isso aí? Teve um assalto no supermercado Jardim Glória 2 e a gente tem as imagens da câmera de segurança. Esse vídeo viralizou na internet também. Bebê, põe no ponto, comandante. Vem. Como que filma? Tem áudio? Tem áudio. Mas isso foi esse ano, cara. Foi, foi semana passada. Tô vendo ali em cima um circuito de gravação. Foi 11. Mas quem é o bandido aí chamando? Esse de banho aí Esse cara não é daqui não Aí vocês produzem matéria de presídio e não quer que o povo fique pedaço Você mostra esses vídeos e acha que a população vai ficar lendo e ver o trabalhador passando por isso O de azul é o bandido e o azul de branco Ah, são dois, dois bonetos Faz tempo que não é assaltado aqui Vocês conferiram o áudio e sabem que tá Só porque um palavrão que a gente não quer pra nós, a gente não quer telespectador Vai ele dar tiro, xoxô? Não, dá tiro, mas é aquele de um teste Três bandidos Três, aquele de banho São três acentuantes Um ano menor, com certeza E acharam? Depois que foi divulgado? Então, ainda não temos essa notícia Ninguém, não levou aquela parada Pois essa voz aí é de quem? É do pessoal do supermercado verificando a câmera de segurança Ah, entendi agora Aí eles filmaram Eles foram assistir o circuito de segurança Isso Aquele de mão pra cima é o caixa É o caixa Ele tá sozinho Aí o Vini falava que em Varzinha Grande não tá fácil Eu completei dizendo, onde que tá? Olha, aí você vai trabalhar Pra tentar pagar suas contas de forma honesta Além de assaltarem, barbarizam ainda Aí vocês fazem matéria sobre rebelião e presídio Por que vocês acham que o povo, por que que xinga no WhatsApp? Por que que fica bravo? Igual hoje vocês mostraram a matéria lá do presídio lá O que chegou de WhatsApp Desculachando aí, dizendo É ok, eu não concordo também Eu não concordo também Mas motivos desses Aí, ó É por isso e outros motivos Obrigado Então não houve troca de tiro Não houve nenhuma vítima Não, só agressão Bom, graças a Deus só, né? Não era pra ter nem agressão Mas Olha, rapaz Dá um... Ê, rapaz Ê, telespectador Você que tem um comércio, meu amigo Sabe bem o esforço que você deve ter Pra conseguir manter esse comércio pequeno aí na tua casa No teu bairro Aí aparece alguém que se julga mais, né? O mal do malandro é achar que só a mãe dele fez filho malandro O mal do louco é achar que ele é o mais louco, né? Sempre tem um mais louco que ele, né? Sempre tem um mais corajoso Sempre tem um mais besta E assim vai É Ok, é isso, né? É isso São 13 horas e 47 minutos Eu posso ir à redação novamente? Vamos lá, pop Então me dá imagens da redação Lá tá o Camisa Nova, Zanã Zanã, esse band zap Ele tem sido de uma importância muito grande Viu mais um vídeo, Camisa Nova? Olha, ainda bem que tem sido de importância, viu, pop? É uma ferramenta importantíssima E a população tem que saber o número de cor, viu? Para poder passar aqueles flagrantes, fazer aquela reclamação, aquela sugestão de pauta Para que a gente possa levar essa reivindicação da população aqui para as nossas telas da Band, né? Vamos falar agora sobre Sorriso, a capital nacional do agronegócio Reconhecida por lei federal Vamos ver como é que está a expectativa da safra 2016 e 2017 da soja Já começou a ser colhida O resultado positivo se deve à produtividade média Em recuperação da influência negativa das condições climáticas da safra passada Essa safra está voltando a ser a safra do Mato Grosso, de Sorriso, da região Porque a gente tem um histórico recente do ano passado Que foi, no Brasil todo, foi muito ruim para a agricultura devido ao clima Então essa safra está voltando a ser anos normais Com um clima mais regular Que está proporcionando ao produtor novamente voltar a ter produtividades interessantes E que super, que cubram os custos de produção Que vem se elevando ano a ano, né? A estimativa de produção de grãos para 2016 e 2017 É de 215,3 milhões de toneladas Com aumento de 15,3% Ou 28,6 milhões de toneladas frente à safra anterior Os dados são do quarto levantamento da safra Divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, o CONAB Em média, já foram colhidos cerca de 10% da produção de grãos na região Para Rafael, ainda é cedo para dizer se esta safra será produtiva Por enquanto, vem se mostrando uma safra como sempre foi no Mato Grosso Comparação no passado, muito melhor Porque no passado foi um ano para se esquecer Pois é, Paulo, tivemos um problema com essa matéria aí, viu? Ela está na taxa de conversão errada Vamos ter que retrabalhar ela para poder apresentar Agora, Sorriso é responsável por boa parte da produção de soja do Estado E 2% da produção de soja nacional Eu vou ficar no aguardo até para vê-la de forma completa Aí nós nos falamos, tá bom, Camisa Nossa? Com certeza Agora, desse mesmo assunto Esse ano o Carnaval está fazendo uma provocação É um Carnaval, não? Uma escola de samba especial É, o ano passado uma escola de samba Tijuca homenageou Sorriso valorizando o agronegócio Esse ano a Imperatriz Leopoldinense está valorizando os índios e detonando o agronegócio E está na bronca, mas está na bronca Está na bronca, mas com razão Mas com razão, com razão Porque quem faz esse apontamento não come bife? Pois é Quem faz esse apontamento não toma leite? Como a apresentadora de Goiás mesmo falou no jornalismo de Goiás Os índios estão morrendo de febre amarela, estão morrendo muito de fome E o agronegócio começou a correr isso Ô, Bruno, mas esse enredo, e eu estou perguntando mesmo porque não ouvi ainda Eu não ouvi ainda Esse enredo, mas então Detona com o agronegócio praticamente Ah, dentro do que está sendo noticiado E na escola de samba, lá na Marquês de Sampucari vai ter uma ala E assim, esclambando, falando mal do agronegócio, simbolizando a destruição Por isso que no perfil de Instagram do Zezé Vários e vários criticaram porque ele estaria ajudando financeiramente uma escola Que iria falar mal do agronegócio Exatamente, pode ser por aí, eu tenho vários amigos aqui, inclusive o Cidinho, que é senador e amigo do Zezé Que trabalha muito no agronegócio O ministro Blero Maggi Certo, da agricultura Agora, só pra você agora, não bastar, se você for focar de gente daqui O que você quer se meter na vida de Galvão Bueno, cara? Cara, você quer que eu falo o quê? Ele tem um salário de 3 milhões a 5 milhões por mês Sabe o que é por mês? Esse balão, eu sei, querido Por mês, só Você tem ideia disso? Pois então, ele ganha isso por mês Mas ele só em um banco está com uma dívida de 30 milhões em um banco, hein? Em um banco? Em um banco Porque ele criou uma empresa, uma vinícola Fabricar vinho Sei Resultado, ele não está conseguindo bancar essa empresa Inclusive tem alguns sócios e o custo é muito alto E ele está quebrando Qual o salário dele mensal? 3 a 5, 3 fixos a 5 como tem os meus sandais e tudo mais 3 a 5 o quê, queridão? Milhões de reais Complete? Milhões de reais Milhões de reais Comer Esse é o tipo de injustiça Você, para faturar 3 milhões, tem que ralar duas semanas Tem que ralar, velho 3 milhões de reais Hum? Não deu liga, né? Vrá, vrá, não deu liga E vocês, queridões? Para ganhar a quantia de milhões, vocês têm que trabalhar quantos séculos? 10 meses É muito bom É muita permuta, né? O dinheiro pinta, vem É muita permuta Nós estamos na reta final do nosso programa Essa segunda hora, ela é um pouco mais suave, né menino? Tem um WhatsApp aqui bem legal, Pop O pessoal tacou fogo num tambor Para ver se ele subia igual foguete Nossa, muito bom Bem legal Olha a minha fala Não, olha a minha fala Essa segunda hora o programa é mais calmo, né? Aí o Xoxô tem um WhatsApp legal Tá caro fogo no tambor Meter o fogo no tambor Poxa, Xoxô Vamos conferir Só não faça isso em casa, por favor Bebê, põe no ponto, o comandante já deu o play Não tenho o que fazer mesmo Dá uma olhada para esse galãozinho Atenção e estou Isso é aqui no interior, né? No interior, muito bom O que você está tentando fazer aí, Gerson? Estou acertando aqui, ó O ponto de decolagem do foguete Vai machucar alguém? Não, vai machucar Olha a arte, telespectador Olha a arte A gente fazia isso com lata de óleo Quando era em lata, né? Hoje é tudo garrafa, né? Colocava uma bombinha Olha isso Adora uma bagunça Caraca, rapaz A próxima vez faz como sentado em cima Mas rapaz, não dá ideia, Vini Ih, hein, rapaz Esse bund... Volta a parte lá desse bundzap aí Obrigado por você que mandou esse bundzap Ô, 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 Xochô Rapaz... Não, não é sem graça não, rapaz Pera aí, pera aí Qual altura que foi isso aí? Mas foi alto pra caramba Mas estamos terminando Pera aí, pera aí Ó, 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 ó Vamos fazer o caldeirão do bruxo Isso aí, pera aí Quem mandou esses bundzapes foi o Valdomiro Que esteve viajando com o Nortão Alô, Valdomiro Um abraço Rapaz... Ah, foi 20 metros fácil Eu vou falar, hein Vamos fazer o caldeirão do bruxo Ó, vamos encerrar com o Dicionário Cuiabanez hoje o programa Vamos lá O que vocês acham? Pode ser, legal O que vocês acham? Então, ó Bom trabalho, porque ninguém vai embora Vamos continuar ralando Praça livre amanhã, tá? Amanhã tem Praça livre onde? Praça Ipiranga Praça Ipiranga Tá bom Bruxinho Neném, bom descanso, tá? Valeu, Neném Amanhã até as oito da banho Tchau, Zulete Beijo pra você Dicionário Cuiabanez, bebê, põe no ponto Comandante da Play Mais um Dicionário Cuiabanez Mais um Dicionário Cuiabanez Aqui no Centrão de Cuiabá Que é o quadro mais querido Um, dois quadros Eu tenho vários quadros preferidos Mas esse é um dos que eu prefiro mais E aqui na praça a gente encontra Cada figuraça E aqui, ó Ó lá, ó lá, Xomano Esse é mais um Dicionário Cuiabanez Pra vocês aí, Xomano Cabeça é nó Não, São Mato Grossense Que cidade? Pochorel Pochorel? Pochorel Lá tem o... É? Mimoso lá Alto Coité Alto Coité Ah, tem um amigo meu Que vai dançar lá na prainha Qual é desse camarada? Amigo meu, hein? Ah, não sei não De sunga Ah, de sunga Tá? Hoje o povo tá dançando até pelado Quem quer isso? Você é Cuiabana? Sim Ai, ai, ai E você é de que bairro? Costa Marques O senhor é Cuiabano? Cuiabano Tradicional de que bairro? Cristo Rei Cristo Rei Ó, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor O senhor sabe que significa empachado? 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 Não sei, é cheio? Quando comeu muito? Quando comeu muito ficou cheio, né? Isso Fala pra mim, o que significa empachado? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Empachada? Não sei Você já almoçou? Não sei Quando você almoça, você não fica? Barrigão empachada Viu? Onde que o senhor é? Eu sou da Pitanga, Paraná Paraná? Quanto tempo que eu ia bá? Tá com 15 anos 15 anos? O senhor sabe que aqui a gente tem um jeito de falar diferente, né? É Eu vou falar pro senhor umas palavras e quero saber o que significa Pode crer? Pode Fala pra mim, o que significa empachado? Empachado quer dizer que ele tá empachado, tá com problema desse... O que significa empachado? Empachado? Eu falo empachado Empachado? É O que significa? O empachado é o tipo da língua da pessoa, né? Não é quando você come, você fica cheio? Ah, deve ser, né? Tá tudo certo, é isso mesmo Então o senhor já tá empachado, né? Eu não O senhor sabe o que é empachado? Eu não Tem que comer muito, né? Empachado deve ser alguma coisa enrolada aí, que tá cheio, empanturrado Ô, rapaz, conhece Até doce O que é até doce? Hã? Até doce Hã? O que significa até doce? Não sei Até doce é quando uma coisa tá muito boa Eu falo, não sei, tá até doce Até doce é até bom, não? Que tá bom, né? Que tá bom E constipado? O que é constipado? Constipado é quando você tá com algum tipo de gripe, alguma coisa assim, não é não? Rapaz, sabe tudo de... É o que mais? É isso aí, constipado até doce Até doce Canhã, hein? Vote Ou vote, até hoje ainda não sei o significado do vote Porque se você vê uma mulher bonita, você fala vote Vote Se é feio, vote Vote É uma expressão de espanto, né? Ou por bem ou por... Ou por bem ou por mal O que que significa constipado? Não sei, cara Constipado Constipado, é Constipado é... É... Constipado Constipado, que a gente fala, né? Constipado Ele fala constipado Mas é diferente É fácil ou é complicado de falar? É complicado, né? Você é casada? Não Esse é a neóide Ué, mas... Ó, coraçãozinho, que bonitinho Não, não sou casada, não E constipado? Ah, constipado ele tá com gripe Quando a pessoa tá com o corpo quente e... E toma alguma coisa gelada, fica resfriado Acho que é isso, né? E até doce? Até doce é um provérbio O que que é até doce? Não sei E aí, o picolé tá até doce? Acho que é tá, né? Tá até doce é bom, né? É bom Que eles falam Tá até doce Nosso dicionário é fácil ou é complicado? Eu acho fácil Pra quem sabe Aqui, quem mora aqui, fala, né? Meu amigo, você é cuiabano? Não Da onde o senhor é? Sou do Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Tá aqui em Cuiabá há quanto tempo? Ah, já faz tempo Sabe tudo de Cuiabá, então, né? Não, não sei tudo Deixa eu perguntar assim O que que é Tá aqui em Cuiabá?